Para todos os nossos convidados que estão conosco aqui remotamente, nós já daremos início à nossa audiência. A número regimental declara aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. O ofício do senhor Igor Mascarenha Zeto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 7.019 de 2020. O ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 8.261 de 2021, em 29 do 10, 9.111 de 2021, 9.217, 9.218, 9.222 e 9.223, todos de 2021. O ofício do senhor Oswaldo de Souza Marques, chefe de gabinete militar do governador e coordenador estadual da Defesa Civil do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.307 de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater o monitoramento das metas 12, 13 e 14 do Plano Estadual de Educação, Lei nº 23.197, de 2018, que tratam da democratização do acesso à educação superior, ampliação do atendimento em programas de graduação e pós-graduação, políticas de permanência dos estudantes e expansão da pesquisa científica nas instituições universitárias. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Naila Garcia, diretora da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aqui representando o presidente Mauri Torres, a quem convido para compor a mesa conosco. Obrigada, seja bem-vinda. A Naila está aqui. Conosco também, de modo virtual, nossa magnífica reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues, a quem também agradecemos a presença mais uma vez aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Também conosco, Ilva Ruas de Abreu, vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros, representando Antônia Alvimar Souza, reitor da Unimontes, a quem convidamos para compor a mesa dos trabalhos. E agradecemos pela presença. Conosco também, Maria da Penha Brantim, presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, a Dono Montes, que está conosco virtualmente, a quem agradecemos a presença. Cássio Diniz, vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a DUENG, representando aqui o presidente da associação, Roberto Camargos. Cássio também está conosco, presente virtualmente, a quem também agradecemos pela presença e participação aqui na comissão. Luiz Henrique Fonseca Ramos, diretor da União Nacional dos Estudantes, a quem também agradecemos a presença e está conosco virtualmente. Agradecemos também, registramos e agradecemos a presença de Gabriel Rodolfo Silva, coordenador do Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais, o DCE, da UENG, que está conosco também presente virtualmente e agradecemos a presença. Também conosco Camila Moraes Miranda, vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes, a OE, que está conosco presencialmente, a quem convidamos para compor a mesa dos trabalhos. Seja bem-vinda, Camila, e muito obrigada. Convidamos também para compor a mesa conosco... Bom dia. Convidamos também para compor a mesa conosco o professor Múcio, que aqui está representando o Sindhuti, a quem também agradecemos a presença, não só do professor Múcio, mas de toda a direção do Sindhuti, que tem acompanhado todas as atividades de avaliação do Plano Estadual de Educação. Conosco também, Maria Helena Oliveira Gonçalves, professora, e aqui está representando o Fórum Estadual Permanente de Educação, FEPENG, a quem agradecemos a presença e convidamos para também compor a mesa dos trabalhos conosco. Também foi convidada, e ainda não se fez presente, nem por representação, a secretária de Estado da Educação, Júlia Goitacá Santana, secretaria de Estado da Educação. Ela é convidada para todas as atividades de avaliação do Plano Estadual de Educação. Essa é a nossa terceira audiência pública e quarta atividade de monitoramento do Plano Estadual de Educação. Nós iniciamos os trabalhos com um debate público e, na sequência, realizamos audiências públicas. Essa já é a terceira e a nossa penúltima atividade. O objetivo desse ciclo de atividades promovidos pela Comissão de Educação é cumprir o que determina a legislação estadual. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, é uma das responsáveis pelo monitoramento e acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação. A sociedade mineira se organizou, discutiu, construiu as metas e diretrizes, estratégias para a educação em Minas Gerais nos próximos dez anos. Resultado deste processo, a Assembleia Legislativa, em 2018, aprovou o Plano Estadual de Educação, exatamente o que nós estamos fazendo o seu debate, a Lei 23.197. É tarefa nossa, enquanto Poder Legislativo, a fiscalização e o cumprimento, pelo cumprimento da legislação. Como nos lembrava alguns convidados, em reuniões anteriores, o Plano Estadual de Educação não é uma carta de intenções que cumpre o que quiser, quando quiser e se puder. Ao contrário, é um planejamento, uma legislação que deve ser a referência do governo do Estado para a execução das propostas relacionadas à educação no Estado de Minas Gerais, fazendo ainda a interface com os municípios e a articulação com o Plano Nacional de Educação. Então, nós temos cumprido essa tarefa de fiscalização e monitoramento, fazendo de forma pública, com a participação de toda a sociedade, esse monitoramento. E nós daremos início, então. Essa é a nossa terceira audiência, penúltima audiência. Todas as audiências têm sido acompanhadas com a participação do Tribunal de Contas do Estado, que é um dos órgãos, inclusive, de fiscalização do cumprimento do Plano Estadual de Educação, e pelo Fórum Permanente da Educação, que é outro órgão de fiscalização e responsável também pelo monitoramento e acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação. E pelo SINDIUT, que já no primeiro dia de discussões, que foi o debate público, nos apresentou um relatório completo com todo o balanço do cumprimento de todas as metas. O documento está disponível no site da Assembleia Legislativa, só você procurar a Comissão de Educação. Lá no site tem um hot site sobre o Plano Estadual de Educação. A importância dessas atividades nossas é exatamente, primeiro, o papel de fiscalização e monitoramento que é próprio do Poder Legislativo. Segundo, é contribuir para que nós tenhamos um real diagnóstico das dificuldades, dos problemas e a discussão de como alcançar as metas. Toda vez que falo em meta, toda vez que falo em diretrizes, estamos falando do direito das crianças, adolescentes e adultos a uma educação pública de qualidade, o direito dos profissionais da educação serem valorizados, respeitados em todos os aspectos, enquanto profissionais, e o direito a uma gestão participativa e democrática de toda a sociedade, acompanhando e construindo uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada no nosso Estado. Então, essa é a nossa tarefa, que nós chamamos essa responsabilidade enquanto comissão. Eu quero registrar a presença também do deputado professor Cleito, membro efetivo dessa comissão e também um dos autores do requerimento que deu origem a esse ciclo de audiências que nós estamos realizando. Bem, eu quero passar a palavra, então, para que nós iniciemos as discussões em relação aos temas de hoje, eu vou sugerir que nós comecemos pelas duas universidades, na sequência pelas entidades sindicais e movimento estudantil, e, por fim, as nossas atividades, as nossas entidades parceiras nesse processo de monitoramento aqui do plano estadual de educação. Eu vou passar para as considerações da Ilva Ruas, que é vice-reitora, da Unimontes, que é que está representando a universidade e o reitor para as suas considerações. A Ilva está conosco presencialmente, na sequência, Lavina, está conosco presente virtualmente, eu te passo a palavra também para que você traga as considerações e contribuições em relação ao nosso monitoramento do plano estadual de educação. Ilva, agradeço a sua presença conosco e te passo a palavra para trazer as contribuições da Unimontes em relação ao debate aqui na comissão. Bom dia a todos. Saúdo e agradeço o convite à deputada Beatriz Serqueira. Só para ficar um pouquinho mais perto para a gente escutar você. Tá. Pode ser aqui. Então, novamente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa audiência. Saúdo, em especial, e agradeço o convite da presidência dessa comissão à deputada Beatriz Serqueza. Também cumprimento o deputado Cleiton, os demais, em nome de quem, eu cumprimento os demais membros que compõem esta mesa de trabalho e os ouvintes dessa audiência. Bom, nós, em relação ao plano, estadual de educação, nós fizemos aqui um levantamento das metas, as metas relativas ao ensino superior, que são as metas 12, 13, 14, essas metas, elas dizem respeito à ampliação, à elevação da taxa bruta de matrícula, elas têm, dizem respeito à elevação da qualidade do ensino superior, ampliação e proporção de mestres e doutores, e a meta 14, ou ampliação de acesso à pós-graduação. A gente fez um levantamento, assim, de como foi até então, porque o plano é relativo ao período de 2018 a 2027, nós fizemos um levantamento até então, no caso específico da universidade, e eu vou tentar mostrar como que nós estamos o andamento do cumprimento dessas metas, as dificuldades que nós temos enfrentados, os avanços e, no caso específico, da Universidade Estadual de Montes Claros. Então, em relação à meta 12, que é a elevação da taxa bruta de matrícula, a estratégia que é implementar ações da melhoria da estrutura física de recursos humanos das instituições estaduais de educação superior, nós temos que, nós alcançamos, nesse caso dessa meta, nós alcançamos parcialmente essa meta e a gente, no caso, foi alcançada até então parcialmente e a gente justifica que as nomeações e posse da ampliação da taxa bruta do, no caso do concurso na universidade, ela segue em curso, nós estamos em andamento com o concurso que foi realizado em 2013 e ainda estamos com o concurso também para dar posse de servidores técnicos administrativos e a implementação de bolsas de auxílios e permanência estudantil conforme a legislação vigente até 2017. nós aguardamos então a conclusão dessas nomeações junto ao Estado dando também aguardamos a continuidade de novos editais para bolsas e auxílios visando a permanência estudantil na universidade que está em curso desde 2018 embora tenha ocorrido um grande aporte em 2020 para a universidade para o cumprimento satisfatório da meta ainda faz necessário garantir que esse fluxo de recursos seja contínuo para a realização de novos concursos em relação às propostas pactuadas com o Estado do plano de carreira docente da universidade. A Unimontes com relação à oferta de vagas nós a ampliação da oferta de vagas atualmente nós possuímos 10.120 vagas nos seus cursos nos diversos cursos de graduação presencial no campo sede em Montes Claros ele é responsável pela existência de 7 mil vagas e as 3.120 vagas restantes estão distribuídas entre os 12 demais campos da instituição a Unimontes possui hoje uma taxa de ocupação entre 85 e 90% do total de suas vagas ofertadas existentes no ano de 2020 o edital de vagas remanescentes resultou em 331 vagas matriculadas nos cursos regulares de graduação ressaltando que dessas 167 vagas correspondem ao retorno da oferta da graduação na modalidade de obtenção de novo título ou seja das vagas remanescentes a universidade utiliza as vagas que sobram das matrículas para que pessoas que já concluíram o ensino superior elas possam obter novo título utilizando essas vagas para que essas vagas não fiquem ociosas então nesse sentido a ocupação de vagas essa forma esse formato de obtenção de novo título ele proporciona que a universidade ocupe essas vagas e que essas vagas não fiquem ociosas de qualquer forma as projeções devem se desdobrar a partir dessa realidade considerando que não há incremento de novas vagas até o momento o que determina um limite para o número de matrículas na instituição conforme o teto de vagas ofertadas existentes assim para que haja aumento para além desse teto é necessário investimento na abertura de novos cursos nesse sentido a Unimontes por meio de seu conselho de ensino pesquisa e extensão sepex aprovou projetos pedagógicos de cursos de engenharia florestal e medicina veterinária esses cursos eles já estão aprovados no âmbito da universidade vão ampliar o número de vagas da universidade serão ofertados no campus de Janaúba deverão ser ofertados no ano de 2021 e eles estão em fase de implantação depende de implantação de infraestrutura contratação de professores mas já está em andamento a implantação e devem ser ofertados no ano de 2021 outros projetos já estão em análise pela prorretoria de ensino tais como novos cursos além desses dois que eu acabei de citar nós também estamos em análise da oferta dos cursos de psicologia e nutrição entretanto a Unimontes aguarda a liberação de autorização para essa implementação que depende de novos investimentos por parte do Estado de Minas Gerais por fim observamos que a aferição de metas relativa ao número de matrículas cuja graduação presidencial na Unimontes ocorre por meio da pactuação estabelecida no plano purianual de ação governamental e passa pelo monitoramento bimestral encaminhado a ser plaga via sigplan essas metas foram alcançadas e demonstradas pela Unimontes tanto no ano de 2019 e 2020 e no decurso de 2021 no que tange ao incremento de vagas da UAB que é os nossos cursos que são ofertados à distância e consequentemente interiorização desta rede a Unimontes atende integralmente a meta posta que seu alcance está para além do campus onde a Unimontes oferta seus cursos presidenciais assim a Unimontes por meio do centro de educação à distância continuará aderindo aos editais da CAPES UAB Com relação à elevação da taxa gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação nós temos alguns dados é obviamente que a pandemia impactou nesses resultados mas nós temos apesar de todo esse período que nós estamos vivendo os resultados são satisfatórios então no que diz respeito especificamente à taxa de ocupação das vagas na universidade atendemos ao menos em torno de 90% previstos dos números previstos nós atendemos cerca de 90% dessa taxa de conclusão em relação à proporção de 18 acadêmicos para cada professor observamos que se considerarmos como proporção relativa essa média ocorre em larga medida posto que a lógica da matrícula do monte segue o sistema de matrícula por disciplinas módulos se considerarmos essa proporção como absoluta seria necessário o incremento de novas vagas que conforme explicitado no tópico 12 depende da abertura de novos cursos observamos ainda que essa proporção não se aplica a vários contextos de dados pedagógicos que se propõem a ser transversais interdisciplinares como ocorre por exemplo nos projetos pedagógicos dos cursos tais como música é porque às vezes essa relação professor-aluno parece uma relação grande mas nós temos cursos onde a dedicação do professor é diferente dependendo da área no caso de música medicina odontologia zootecnia e outras disciplinas e módulos bom em relação a política de ações afirmativas e assistência estudantil que é a meta 12 e 14 no que tange a essas a essas metas as políticas de ações afirmativas de assistência estudantil estão devidamente regulamentadas implementadas na Unimontes porque a política de ação afirmativa ela foi estabelecida pela lei 2570 de 2017 dessa forma 50% das vagas ofertadas a Unimontes correspondem a vagas reservadas às categorias afirmativas contudo importa ressaltar no que tange assistência estudantil que os recursos disponibilizados devem obter maior incremento para que a permanência garantir a permanência dos estudantes que são que eles são são incluídos na universidade através das contas é necessário que haja permanentemente esses aportes de recursos para a permanência dos estudantes para que a gente possa atingir a maior proporção das metas e garantir que esses alunos concluam seus cursos com relação a meta 12.5 regulamentar oferta de bolsa de ensino pesquisa e extensão nas universidades estaduais nós também temos alcançado parcialmente essas metas algumas com melhores proporções outras menos mas nós temos participados dos editais todos esses editais FAPEMICS NPQ nós permanentemente estamos vinculados aos editais da bolsa de incentivo docente do PIBID editais bolsas PET convênio de estágio resolução de projetos de extensão enfim nós temos várias fontes para oferta de bolsa de ensino pesquisa e extensão para os docentes da universidade para os docentes então a continuidade de adição aos editais públicos é fundamental para que a Unimont consiga para que os seus docentes e docentes consiga ter um bom desempenho para alcançar o cumprimento dessas metas e a oferta obviamente nesses editais a ampliação desses editais especialmente da FAPEMIC ao acesso ao sistema estadual de educação a meta 12.6 que é viabilizar as condições de acessibilidade nas instituições estaduais de educação superior nós também temos que nessa meta ela foi alcançada até então em cerca de 51 a 70% dependendo dos dados são muitos os dados não dá para detalhar os dados totais eu estou tentando fazer um resumo de como o andamento de cada uma dessas metas então nesse caso a gente tem estabelecido as vagas cumprido os protocolos necessários ao atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais via o NUSE que é o núcleo de assistência aos estudantes que tem necessidade de apoio especial para que esses alunos possam ter sua garantir a sua acessibilidade a todos os processos didáticos pedagógicos da universidade então esse núcleo presta atendimento e esse atendimento é fundamental para a permanência desses alunos que tem necessidades especiais ainda faz-se necessário adequar alguns termos de infraestrutura da universidade insumos e aprimorar a qualificação do corpo docente não especializado para atendimento dessa demanda importa ressaltar que a gente a universidade recebe alunos com as mais diversas necessidades e obviamente que cada um demanda um apoio específico e esses apoios implicam às vezes um docente para cada um estudante e isso implica claro em aporte de recursos contratações de profissionais especializados que nem sempre a universidade dispõe para o atendimento em relação a meta a meta 12.7 fomentar estudos pesquisas sobre necessidade de articulação de formação currículo pesquisa e o mundo do trabalho também nesse caso nós temos alcançado também parcialmente essas metas estamos trilhando um caminho que não é fácil para a universidade mas nós temos vários aspectos que estão viabilizando que nós estamos tentando cumprir essas metas então essa articulação entre formação currículo pesquisa e o mundo do trabalho eles são feitos através de empresas juniors juniores o serviço de assistência judiciária núcleo de ações contábeis nós temos observatórios do trabalho incubadoras de empreendimentos sociais incubadora tecnológica também as atividades no hospital universitário para os alunos da área de saúde então toda essa relação para fomentar e articular o ensino pesquisa e extensão eles são feitos através de várias atividades que são exercidas nos diversos cursos da universidade que procuram fazer essa articulação entre o ensino a pesquisa e a extensão são vários são vários órgãos que são vinculados aos centros de ensino e vinculado também aos cursos específicos bom as ações de incentivo à mobilidade estudantil nós temos também participado de a gente também tem cumprido tentado cumprir essa meta também através de participação de editais que eles são editais das universidades estaduais que permitem e fomentam a mobilidade dos estudantes entre universidades públicas universidades estaduais então a Unimontes tem participado desses editais e esse também é uma outra meta que nós estamos trabalhando para que possamos ampliar a oportunidade dos estudantes para que eles possam ter acesso a outras instituições de ensino superior a meta 12.9 que é expandir o atendimento específico à população do campo e comunidades indígenas e quilombolas em relação ao acesso permanência conclusão e formação de profissionais para atuação nas populações nós temos também alcançamos parcialmente estamos perseguindo também essa meta através de editais de ingressos a Unimontes do SISU do País a pós-graduação que também a gente tenta privilegiar que esses estudantes possam ter acesso a universidade nesse caso é necessário expandir o alcance dessas populações a partir de ações e projetos que garantem atenção à especificidade desse público é importante ressaltar que está em fase de elaboração na universidade um curso de graduação em pedagogia da terra em regime de alternância esse é um projeto que também como eu frisei anteriormente dos novos cursos de graduação esse também é um dos novos projetos que deverá ser implantado nos próximos anos a meta 12.10 que é mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal nós também temos investido na oferta desses cursos principalmente através dos cursos de educação à distância via OAB essa proposta para o cumprimento dessas metas é a continuidade permanente de buscar ofertar cursos nessas áreas para ampliar o acesso à universidade particularmente na formação na área nas áreas mais demandadas atualmente na área de inovação essas áreas de ciências mais duras no caso da meta 12.1 criar mecanismos para evitar a evasão e ocupar as vagas ociosas em cada período letivo nós também vivemos essa essa é uma meta que a universidade persegue permanentemente penso que no caso do ensino superior ou da educação como um todo uma das metas fundamentais é a permanência dos docentes e a conclusão garantir que não haja evasão o custo de um aluno na universidade não é barato e a perda desse aluno é maior ainda o custo para a sociedade é muito maior perder um aluno que ingressa da universidade que ele não conclua o seu curso essa perda não é só grande em termos de recurso público mas também para a sociedade como um todo então nesse caso a universidade tem feito muitas ações para que esses alunos permaneçam na universidade através de há várias ações que possam garantir a permanência como assistência estudantil nós temos restaurante universitário são muitas ações o Nuse como eu disse que garanta assistência específica a esses alunos que precisam de uma assistência que muitas vezes levam a sua desistência estágios também para esses docentes proporcionar que esses alunos sejam ofertados estágios para que eles garantam a sua permanência que muitas vezes muitos alunos às vezes tem que desistir dos seus cursos porque tem que trabalhar porque não tem ocupação não tem mesmo a universidade sendo pública a gente sabe que muitos deles são arrimos de família então a universidade tenta de todas as formas através de suas políticas assistenciais garantir a permanência dos seus alunos obviamente que esses recursos não são suficientes para a nossa demanda que é muito grande já que nós estamos numa região uma das regiões mais carentes do estado os nossos estudantes normalmente a sua grande maioria é da região então são alunos que precisam que muitos deles eles se deslocam diariamente para a universidade claro que agora nós estamos com ensino remoto mas quando o ensino é presencial nós temos um número grande de alunos que deslocam diariamente de outros municípios para a universidade e isso demanda é um custo para esses alunos permanecerem na universidade então em relação a meta 13 a elevação da qualidade da educação superior e ampliação da proporção de mestres e doutores essa também é uma meta que nós temos perseguido sempre através de programas de qualificação docente e apoiando os docentes para os programas de pós-graduação e nesse 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 nessa meta especificamente a participação dos docentes nos processos de auto-abaliação permanente para que eles possam sentir estimulados o crescimento na carreira e o desenvolvimento da carreira com relação a meta promover e acompanhar a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciatura nós temos celebrado os convênios para o estágio curricular supervisionado das licenciaturas junto a secretaria do estado e municípios as secretarias de educação dos municípios projetos pedagógicos dos cursos são atualizados permanentemente sempre atento às normas vigentes e também o que tem garantido também ou proporcionado a melhoria dos cursos de licenciatura especialmente a licenciatura são as bolsas de formação docente que elas são dadas para a atuação junto à educação básica que é o PIBID e a residência pedagógica vale ressaltar que esse programa ele é um programa importante para a melhoria da licenciatura e tem garantido também já que nós falamos em permanência essas bolsas elas também garantem aos estudantes de licenciatura a permanência na universidade porque elas são um estímulo aos alunos da licenciatura que sempre às vezes não são privilegiados nos diversos editais de bolsas então esse programa o PIBID e a residência pedagógica tem sido importante para a melhoria e a conclusão o resultado dos cursos de licenciatura e a permanência desses estudantes na universidade a meta 13 é fomentar a formação de consórcio em instituição de educação superior com vista ao desenvolvimento de programas de pós-graduação também nós da mesma forma com as demais metas temos trabalhado incessantemente para o cumprimento dessa meta nós nós temos com relação aos consórcios nós temos os programas de pós-graduação que tem interagido com outras instituições nós temos programas com participação de docentes de outras instituições públicas programas que tem crescido com o apoio desses docentes nós temos investido bastante nos nossos programas de pós-graduação e a pós-graduação tem contado não só com os programas de capacitação dos nossos docentes com os mestrados e doutorados mas também o apoio das demais instituições públicas do estado é importante para o desenvolvimento dos nossos programas de pós-graduação bom com relação a participação dos docentes em programas de pós-graduação como eu disse anteriormente a universidade hoje tem em torno de 27 programas de mestrado e doutorado o número de professores que atuam na pós-graduação tem crescido em função do aumento desses programas e a dificuldade que nós temos enfrentado que hoje um professor para se afastar para fazer mestrado e doutorado ele tem perda salarial esse é um problema que nós docentes os docentes da universidade enfrentam que é um problema que tem que ser solucionado porque deixa não é um estímulo para a qualificação docente um servidor do estado quando ele se afasta da sala de aula para fazer um programa de mestrado e doutorado ele perde os incentivos por não estar em sala de aula parte do salário também é gratificação então isso não é um estímulo mas independente disso os nossos docentes o crescimento de número de professores com mestrado e doutorado cresceu substancialmente nos últimos anos inclusive na realização do último concurso que nós realizamos que ainda está como eu disse anteriormente ainda está ainda a meta a maioria dos professores que ingressaram na universidade são professores com título de mestre e doutor a meta 13 13.6 propor aprimoramento da estrutura de carreira e da remuneração também essa é uma meta que está em andamento porque embora o plano de carreira e propósito de melhoria tenham sido encaminhados ainda não foram implementados a nova carreira nós temos um plano de carreira que está aprovado mas não está implementado ainda e isso obviamente é importante para a universidade uma carreira que seja atrativa para manter a permanência dos seus docentes especialmente os docentes que estão dedicados a pesquisa pós-graduação docentes extremamente qualificados que a gente sabe que no estado são muitas instituições de ensino superior e docentes que têm qualificação eles são também tem mais oportunidade em outras universidades então a gente entende que a universidade tem que ter um bom plano de carreira uma forma de manter os seus docentes que afinal de contas o investimento é feito pelo estado na qualificação e permanência desses docentes e o plano de carreira é fundamental para a permanência desses docentes bom já estou quase finalizando tem a meta 14 a gente está também passando por um processo de reestruturação da universidade com um processo estatuinte que esse processo vai dar um novo ordenamento à universidade a universidade ela ela está completando 60 anos de ensino superior como universidade pública são mais de 30 anos e ela passa durante esses todos esses anos ela é uma universidade que expandiu são 13 unidades com o campo sede e então nesse momento nós passamos por uma reestruturação estamos num processo estatuinte para definir um novo ordenamento que deve dar uma nova organização dentro da universidade o que vai permitir também que a universidade possa garantir toda essa ampliação necessária tanto de vagas a nova organização vai permitir que a universidade possa ampliar que ela possa receber novos cursos que ela esteja mais organizada para o tamanho que ela efetivamente tem hoje em dia com relação a pós-graduação que é a meta 14 nós também temos também cumprido essa meta estamos em torno de 50 60% do cumprimento dessa meta obviamente que a gente ainda tem um caminho longo a ser perseguido ainda para o cumprimento da ampliação dos programas de pós-graduação essa é uma meta que a universidade desde a sua criação e a estadualização os cursos de pós-graduação nós temos permanentemente criado novos cursos de pós-graduação eu diria que hoje em todas as áreas do conhecimento nós temos oferta de mestrado doutorado de saúde na área social nas licenciaturas atendimento à área de humanas nós temos cursos em quase todas as áreas do conhecimento mas é uma uma meta que nós temos que estar permanentemente atentos a universidade ela tem que cumprir com a sua a sua função maior que é o ensino pesquisa e extensão e a pós-graduação é fundamental para não só internamente a oferta para os seus docentes mas também principalmente que nós estamos em uma região onde a maior universidade é a Unimontes e ela é responsável também pela qualificação de docentes de diversas instituições que atuam naquela região nós temos uma gama de alunos no nosso curso de pós-graduação que são oriundos de outras instituições que a única possibilidade de realização de um curso de pós-graduação é na universidade na Unimontes nós também temos trabalhado incessantemente para que a infraestrutura os recursos aportes de recursos laboratoriais possam garantir a permanência porque o investimento em pós-graduação é muito alto a implantação de um curso de pós-graduação nós somos acompanhados eu diria assim pela CAPES dos cursos de pós-graduação as exigências da CAPES para a manutenção de um curso de graduação para que ele tenha uma boa nota que ele seja bem avaliado são altas não só em termos de qualificação docente mas infraestrutura investimentos em pesquisa e os resultados número acesso número de alunos enfim são vários indicadores e isso tem um custo a pós-graduação ela custa caro e nós temos buscado a manutenção desses cursos com aporte de recursos não só via o orçamento agora nós já é sabido que é muito recentemente que nós estamos vinculados à Secretaria de Educação porque antes nós fazíamos parte da Secretaria de era a Secretaria de me esqueci desenvolvimento nós fomos para o sistema estadual então isso também vai permitir que nós participemos nos últimos no último ano que a gente tem um aporte de recursos também da educação e isso tem ajudado a universidade esses aportes que são do orçamento da educação para que a gente receba esses aportes para que possa investir na ampliação da oferta de vagas na infraestrutura que a universidade efetivamente ela possa se organizar como uma universidade que tenha que tenha o caráter de oferta das três áreas fortalecidas porque nós não podemos somente ser uma universidade de graduação nem somente ser uma universidade de graduação os três elos da universidade ele é fundamental para o bom desempenho da universidade então esse é no geral o que nós tínhamos para mostrar um pouco do que nós temos feito em termos de ensino pesquisa e extensão é um trabalho permanente da gestão da universidade dos docentes dos departamentos nós desde a nossa criação hoje nós temos um desempenho que eu diria pelas nossas toda a nossa trajetória nosso desempenho é muito bom nós temos muito a melhorar muito a crescer mas é uma universidade importante numa região que precisa e depende muito do ensino superior muito obrigada Ilva nós que agradecemos por nos trazer balanço por parte da reitoria da Unimontes em relação ao cumprimento das metas do plano estadual de educação eu passo agora as considerações da Lavínia Rosa Rodrigues nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais a Umo Acir filho também acompanha a reitora o Moacir que é pró-reitor de extensão e também está conosco virtualmente então agradeço Moacir e Lavínia a presença aqui conosco e passo a palavra para que o Eng possa também trazer suas considerações em relação ao cumprimento das metas do plano estadual de educação bom dia deputada Beatriz agradecemos o convite para participar de mais uma audiência importante para a educação de Minas Gerais nesse momento faço os cumprimentos a representação do Tribunal de Contas do Estado a Laila cumprimento também o deputado Cleiton o professor Cleiton esteve aí no processo de abertura cumprimento também a professora Ilva aqui representando a nossa co-irmã a Uni Montes a vice-reitora professora Ilva cumprimento Maria da Penha coordenadora da Aduni Montes o professor Cássio Diniz coordenador vice-presidente da Associação dos Docentes da UENG também aqui presente a representação estudantil o Luiz Henrique da UEE o Gabriel um dos coordenadores do diretório diretório central da nossa UENG a Camila representando também a UEE e demais participantes também estou aqui acompanhada de dois outros pró-reitores da Universidade do Estado de Minas Gerais professor Fernando nosso pró-reitor de gestão e finanças e a professora Michele Gonçalves pró-reitora de graduação nós organizamos uma apresentação que enviamos para a Assembleia antes de iniciar o processo de apresentação contextualizando trabalhamos na perspectiva de trazer elementos sobre o tripé ensino pesquisa extensão dentro de uma organização que fizemos trazendo elementos alguns quantitativos outros mais de aspecto qualitativo na perspectiva de que possamos ampliar o debate até porque uma audiência com tantos convidados a gente limitou essa apresentação em torno acho que de 10 a 15 minutos é muito provável que a gente consiga trazer alguns elementos e toda vez que estamos representando a universidade do estado é uma universidade nova na sua amplitude embora também criada pelos constituintes mineiros em 89 comemoramos aí por uma sessão inclusive de um requerimento da deputada Beatriz os 30 anos da universidade do estado ela tem num processo histórico um pouco diferente da nossa Unimontes porque nós tivemos essa dimensão ampliada de 2014 e 15 para cá então a universidade ela triplica o seu tamanho e muitas pessoas às vezes não conhecem a nossa universidade do estado então eu sempre quando começo uma apresentação eu gosto de deixar para aqueles que estão nos assistindo como que essa universidade que tem 115 cursos presenciais ela é ela está inserida na parte que não está a Unimontes não é isso Iuva então por favor nós fizemos essa organização nesse powerpoint com tomando também bastante cuidado de trazer aqui os elementos que são fundamentais para a gente fazer um balanço e inclusive dos aspectos positivos tendo absoluta certeza que a universidade ela tem muito ainda para crescer tem muito ainda para avançar para consolidar e como a gente tem lugares de falas aqui bastante diferentes nós temos o lugar dos estudantes com certeza um olhar imprecisivo aliás é o motivo da existência das nossas universidades temos temos também o lugar de fala dos nossos sindicatos e então respeitando esses lugares eu vou fazer uma fala do âmbito institucional aqui fizemos uma síntese a partir das produções das nossas pró-reitorias algumas das questões já abordadas pela professora Iuva muito importante destacar até porque existem legislações que são é uma legislação para as estaduais e que a gente faz a aplicação ou damos as respostas de acordo com as nossas especificidades mas temos muitos pontos de encontro e temos procurado trabalhar bastante juntos nesse procedimento ok já está passando já está passando né então tá ok bom então como nós falamos a universidade ao todo 119 cursos porque temos cursos à distância também estamos em só um minutinho estamos em 20 unidades acadêmicas presencialmente em 16 municípios né incluindo aqui o campus de Belo Horizonte tá aí a nossa inserção no estado de Minas Gerais cerca de 1650 docentes nós temos uma uma perspectiva de oferta de programas de pós-graduação ainda com a possibilidade de crescer muito né temos novos mestrados dois doutorados e bastante especializações cerca de 23.500 estudantes 608 servidores esse é um pouco o tamanho dos recursos humanos diretamente atingidos pela universidade ok próximo e fizemos questão de trazer aí os polos de apoio presencial da EAD da Universidade Aberta do Brasil e nós estamos de Buritis né mais alto a Cambuí passando por importantes municípios onde talvez a única oferta do ensino público seja da Universidade do Estado de Minas Gerais né então é só para citar mais alguns Taiobeiras Várzea da Palma Joaima e Jabuticatubas Frutal Leopoldina Ipanema Buritis então é isso vamos passando para um próximo por favor aí nós fazemos a apresentação da Universidade bem Belo Horizonte nós temos a escola de design a faculdade de políticas públicas e a escola de música ali a gente pode ver a referência do número de cursos em cada uma das unidades ainda em Belo Horizonte nós temos a escola pode passar o próximo por favor a escola Guinhar e a escola a faculdade de educação saindo de Belo Horizonte nós temos próximos aí vai pela ordem alfabética Abaeté Barbacena e Campanha Carangola Cláudio Diamantina Divinópolis Frutal Ibirité voltou Ituiutaba João Molevade Leopoldina próximo Passos Poços de Caldas e Uba então essa é a inserção da Universidade um dado que achamos muito importante compartilhar aqui com aqueles que estão nos assistindo é a evolução do orçamento da Universidade que repercute não só na questão das despesas com o pessoal mas também os investimentos custeio e outras despesas correntes pode falar pessoal investimento e custeio pessoal investimento e custeio ok então vejam vocês quando eu falava que 2014 2013 nós tínhamos 5.200 alunos era o tamanho da Universidade já para 2014 fomos para 17 mil e nessa evolução aí eu acho que é marcante o ponto importante que o PE o plano estadual de educação ele tem o marco 18-28 em 2018 nós tínhamos já 21.300 alunos mas com um mesmo orçamento que estava ali praticamente de 15 a 18 em 2019 a gente pode observar que nós tivemos uma elevação inclusive do ponto de vista da composição do quadro de professores o nosso orçamento 248 milhões e o orçamento de 2020 foi um ano da pandemia passamos muita dificuldade com contingenciamento tivemos inclusive na assembleia discutindo essa questão encaminhamos inclusive uma carta a todos os parlamentares pedindo um apoio em relação ao procedimento aí da questão da suspensão das atividades presenciais infelizmente não tivemos retorno financeiro mas tivemos apoio político porque nós também não estávamos preparados para o ensino remoto que retomou em julho de 2020 ficou suspenso de 18 de março a 27 de julho de 2018 eu falei 18 mas é 20 desculpa na bem que estou aqui de 2020 2018 o orçamento foi muito difícil não tivemos nenhum investimento nenhum custeio em 2018 em 2020 mas em 2021 nós estamos com uma perspectiva muito melhor hoje nós temos 351 milhões de orçamento que significa uma elevação de 72% desse orçamento em relação ao período de 2018 foi o que a gente fez as contas muito bem então a gente vê uma evolução a universidade foi isso ela sobreviveu principalmente as unidades que foram estadualizadas em 2018 quando nós assumimos essa gestão aqui essa universidade ela tinha 44 milhões de dívidas inclusive com as unidades do interior houve um processo de realmente de dificuldade grande movimento inclusive de cento e docente de resistência da universidade então passamos por esse momento com o apoio inclusive da criação da frente parlamentar de apoio universidades do estado e dos movimentos que fizemos na perspectiva de cumprir essas dívidas a ponto de não poder inaugurar uma unidade porque não tinha as contas de luz estavam em débito né de mais de ano de conta de luz que não era pago pela universidade mas essa parte já superamos podemos passar para um próximo e aí eu vou falar exatamente de como que tem sido esse processo por favor a próxima eu acho que é porque tem um delay né isso também a gente sempre ressalta nas nossas apresentações é que a universidade tem 75% de alunas e alunos que são egressos da escola pública mais de 75 essa é uma taxa que varia né Michelle mas nós temos mais de 75% a gente nesse perfil da comunidade acadêmica essa esfera maior aí na região de Passos cabe destacar é a nossa unidade que nós temos 27 cursos de graduação um programa de mestrado então a universidade ela é essa multidiversidade mas que ela vai sendo ampliando a sua inserção nas unidades nas cidades nas regiões que é o sentido para qual ela foi criada né a universidade do estado foi criada no sentido de contribuir para o desenvolvimento das regionalidades próximo por favor tomar uma aguinha opa aqui tem um delay né então vejam vocês nós também gostamos de trazer a público como que a universidade tem atuado no processo de inclusão e de reserva de vagas através do que a gente chama de ações afirmativas o nosso programa é o PROCAM é o programa de inserção de candidatos por reserva de vagas e está aí por exemplo em 2021 nós tivemos reserva de vagas para categorias negros partos quilombolas indígenas ciganos baixa renda e egresso da escola pública pessoas com deficiência alguns desses aspectos determinados pela legislação outras políticas que nós aprovamos no nosso conselho universitário aqui como a reserva categoria específica quilombolas ciganos que não estavam previstas de forma clara na legislação anterior na atual até que sim sugerindo isso imediatamente a gente passou para isso e inclusão regional então ampla concorrência das nossas vagas em 2021 foram 30% das vagas outros 70% já com essa característica de inclusão a inclusão regional cabe registrar na professora Michele que é uma inclusão onde a gente valoriza a inserção pela escola pública de estudantes que fez o ensino médio em Minas Gerais por isso chamamos regional próxima por favor aspectos relacionados a recursos humanos que a gente traz aqui posse de 18 para cá de mais de 500 docentes que foram aprovados em concursos que realizamos em 19 conclusão em relação aos técnicos administrativos que esta é uma questão também muito importante para a gente a universidade no momento que ela foi estadualizou uma série de unidades acadêmicas ali não foram criadas vagas para os técnicos administrativos então recebemos uma demanda da CEPLAG e fizemos o levantamento da força de trabalho com o compromisso de que possamos realizar os concursos públicos para servidores técnicos administrativos concluímos recentemente esse processo está na análise da CEPLAG isso para a universidade é realmente de muita relevância próximo por favor e alguns aspectos que a gente destacou seriam muitos para trazer aqui talvez até um outro momento um relatório mais circunstanciado durante o procedimento dessa pandemia que assolou o mundo o Brasil os nossos estados as nossas unidades acadêmicas também nós conseguimos implantar com recursos próprios laboratórios de biologia molecular próprios porque foram recursos reavidos pelo Ministério Público lá em Frutal e que apoiou a unidade de Frutal para que a gente tivesse um laboratório de biologia molecular para testes de COVID que tem atendido não só a cidade frutal como da região ali em torno de Frutal também estamos com empreendimentos para reestruturar laboratórios com aquisição de equipamentos e insumos vocês viram os recursos lá todos que estão no serviço público sabem como que é complexo investir como é complexo gastar os recursos então nós estamos a universidade nunca antes teve tanto recurso ao mesmo tempo então nós estamos adaptando tentando trabalhar com esses investimentos também em relação a Belo Horizonte muitas pessoas não conhecem desde 2010 tem um terreno doado para ser o campus e a reitoria da universidade do estado de Minas Gerais é onde está o prédio da FAPEMIG aquele terreno foi totalmente doado para a universidade do estado e a universidade doou 10 mil metros quadrados para a FAPEMIG e até esse é um resultado muito interessante porque a gente com certeza talvez nós vamos verificar ali que no processo de negociação com a FAPEMIG no ano agora de 2000 final de 2020 21 nós avançamos e a FAPEMIG está cedendo para a gente dois prédios na contrapartida porque ela tinha que construir um dos prédios quando ela recebeu aquela doação um dos prédios da universidade do estado de Minas Gerais e ela agora está cedendo e nós estamos em fase inclusive eles serão doados no caso por lei para a universidade do estado de Minas Gerais dois prédios onde pode passar o próximo por favor onde um será será a sede da escola de música e outro onde será ainda não sabemos mas são dois prédios que tem o valor equivalente àquele terreno onde a FAPEMIG hoje está situada esse é um processo nós estamos também trabalhando na perspectiva de novas sedes postos de caldas inclusive tem até um projeto de lei da autoria da deputada Beatriz para a sessão do fórum que hoje lá em campanha para a sessão a nossa unidade de campanha postos de caldas mudou para um espaço muito amplo e está com perspectiva inclusive de oferecer novos cursos a escola de música como eu mencionei ainda há pouco está indo ali para a praça da liberdade na cláudio manuel a faculdade de educação e a faculdade de políticas públicas estão indo para um prédio conjunto as duas unidades estarão no mesmo prédio ali na prudente morais quase que de contorno perto do tribunal regional eleitoral eu acho que é e a escola de design que ela é uma obra que começou lá em 15 14 mas ela foi concluída no início da pandemia né a mudança ocorreu em 2020 até hoje não foi inaugurada nós pretendemos que isso ocorra temos também investimento em infraestrutura nas unidades de Divinópolis tem obras que irão acontecer em Ituiutaba parte de energia elétrica inclusive Carangola já está acontecendo em Ituiutaba Carangola Frutal João Molevade Passos Barbacena Cláudio Ibirité e Abaeté né são algumas que a gente destacou porque são processos que já estão ou já fizemos pregão já fizemos licitação ou já tem a nota de serviço lá funcionando próximo Divinópolis amanhã não é algumas melhorias né também nossas unidades principalmente as que são egressas das fundações ainda tem muitos nomes lá da sua fundação mantenedora nós estamos inclusive né mudando essa sinalização de forma dentro da lei da da sinalização inclusiva especialmente começando por Ituiutaba e Frutal adquirimos bibliotecas virtuais que Pearson minha biblioteca minha biblioteca biblioteca jurídica jurídica duas duas são algumas modernização do parque tecnológico de todas unidades computadores laboratórios microscópios projetores multimídia então esse é um processo que a gente tem feito próximo política de assistência estudantil e permanência nós criamos né o programa de inclusão digital agora em 2021 18 mil bolsas foram oferecidas para os estudantes que assim quiseram correr que fizeram são uma das exigências básicas para algumas categorias além de Procantar que eles foram egressos da escola pública também o programa de assistência estudantil que antes o orçamento previsto lá para 2018 era 2 milhões e meio né e metade era para assistência estudantil e outra metade para estágio não obrigatório hoje ela é totalmente aplicada e nós elevamos esses valores também a implementação de política de inclusão para pessoas com deficiência com aquisição de ledores estamos fazendo também seleção o mais difícil ainda é a interpretação de libras não temos esse cargo criado na universidade então a remuneração só existem dois cargos na universidade né que é o de analista de técnico né e eles a remuneração ela é muito aquém do que é que geralmente os intérpretes de libras recebem pela atividade que é exaustiva mas que é muito mas muito importante nós agora criamos uma outra modalidade né professor Moacir para ver se a gente consegue agregar esse tipo de assistência às pessoas com deficiência por favor próximo em relação ao fomento de ensino pesquisa e extensão destacamos a criação do programa de bolsas de monitoria foram criadas mil bolsas de monitoria para apoio aos docentes e as bolsas são para os docentes que tem algum perfil tem um edital foi publicado e tudo mais ampliação do programa de bolsas de apoio a extensão praticamente triplicamos muitas vezes estudante fala isso não é assistência estudantil claro isso é assistência do ponto de vista da formação mas ela é destinada exclusivamente aos estudantes e tem um papel social e essas bolsas elas não são bolsas que somente em relação ao PAS não há problema delas serem cumulativas eles podem ter uma o estudante pode ter uma bolsa de pesquisa ou de extensão e também só um minutinho ter uma bolsa de assistência estudantil a ampliação dos programas aí são as bolsas de pesquisa ok a mais recente forma de apoio à pesquisa que a universidade está trazendo para aqui o conhecimento é a criação é a criação do programa de bolsas de produtividade em pesquisa aos moldes das bolsas de produtividade que existe CNPq CAPS a criação também de bolsas institucionais de pós-graduação isso também é algo que a gente quer investir não só nos nossos professores mas também nos servidores técnicos administrativos tem uma demanda grande também para que eles se qualifiquem eleve a sua qualificação sua formação qualificação termo sua formação criação do programa de bolsas para professor visitante professor consultor também algo que a gente pôde fazer agora à medida que os nossos investimentos de custeio puderam garantir isso por fim eu deixo aqui registrado que a Universidade do Estado de Minas Gerais ela é ainda uma instituição que se pretende consolidar como uma grande instituição também não só de ensino mas de pesquisa de extensão e contamos amplamente com o apoio da nossa comunidade acadêmica queremos o apoio da nossa comunidade acadêmica para que a Universidade realmente possa dar uma resposta a sociedade dos investimentos que ora trazemos uma questão pode tirar por favor a apresentação que eu gostaria de falar sem o compartilhamento para reafirmar como que nós achamos e estamos investindo nas melhorias da nossa instituição e à medida que estamos investindo nós temos que ter como já foi bem mencionado aqui pela professora Ilva a importância da carreira docente nós estamos com um debate muito importante temos restrições pela LRF mas nós contamos com a perspectiva que saímos desses limites prudenciais da LRF para que a gente possa realmente ser uma universidade onde nossos docentes possam dizer assim eu opto pelo regime de dedicação exclusiva isso seria eu acho que assim seria não será com certeza algo de muita relevância e importância para as duas universidades hoje nós estamos condicionados a um processo de concessão de dedicações exclusivas claro não queremos em forma alguma dizer que não vamos avaliar os processos de trabalho porque todos os professores têm que apresentar um plano de trabalho e eles são avaliados pelos seus departamentos pelas suas unidades acadêmicas e até pela comissão de avaliação de gestão permanente de docente que é a nossa CPGD e esta situação nós já comparecemos com ela nós já temos que fazer as nossas entregas a nossa produção de extensão de pesquisa a docência a gestão já estamos fazendo isso queremos ter o direito de dizer assim olha eu quero fazer isso dedicando exclusivamente a universidade do estado de Minas Gerais então essa é uma grande uma grande expectativa que temos de poder atingir a essa situação que com certeza nossas pesquisas serão maiores a nossa pós-graduação será ainda maior e o nosso ensino de graduação com certeza porque toda a universidade pública já consolidada ela consegue praticar nós temos muito a maioria dos nossos professores os conquistados são de regime de 40 horas mas nós queremos também que esses professores tenham a oportunidade de apresentar seus planos de trabalhos para dizer que gostariam de trabalhar de forma dedicadamente exclusiva a nossa universidade do estado de Minas Gerais então são essas contribuições iniciais estou aqui com a nossa equipe disponível se assim possível para o diálogo com outras questões que aqui surgiram eu agradeço muito mais uma vez a comissão de educação ciência e tecnologia por estar pautando e convidando a universidade do estado de Minas Gerais para estar presente a este a este debate muito obrigada bom dia nós agradecemos a participação da magnífica reitora Lavínia Rosa Rodrigues representando aqui a universidade do estado de Minas Gerais eu quero convidar para sua participação e para suas considerações acerca desse importante debate o professor Cássio Diniz que é vice-presidente da associação dos docentes da universidade do estado de Minas Gerais adueng representando Roberto Camargos Mauché Canitz presidente da associação dos docentes da universidade do estado de Minas Gerais adueng a sessão sindical andes professor Cássio desde já muito obrigado pela sua presença com a palavra bom primeiramente bom dia a todas bom dia a todos bom dia a todos que nos assistem tanto na condição presencial aí na Assembleia Legislativa quanto virtualmente pelos canais de divulgação aqui da Assembleia Legislativa primeiro também gostaria de agradecer a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia pela realização dessa audiência e pelo convite feito a adueng para participar desse momento um agradecimento à comissão na figura da professora deputada Beatriz Cerqueira e também gostaria de saudar todas e todos aqueles que estão aqui presentes na mesa participando desse diálogo desse debate representando tanto as universidades quanto o Tribunal de Contas a Assembleia Legislativa o governo as entidades sindicais não apenas a doeng mas também a companheira Penha da Duny Montes e também os nossos queridos estudantes representando as entidades estudantis principalmente o DCE a União Estadual dos Estudantes da Rede Minas Gerais e a União Nacional dos Estudantes é importante sempre ressaltar principalmente após a fala da professora Lavina nossa reitora aqui da UENG ressaltar os esforços e reconhecer os esforços da reitoria na busca para a construção de uma universidade pública de uma universidade gratuita de uma universidade socialmente referenciada e nesses esforços os docentes e as docentes da UENG se somam para alcançar esses mesmos objetivos então é importante a gente após essa fala no qual a professora Lavina trouxe os dados importantes para a gente reconhecer esses esforços contudo nós também precisamos levar em consideração que nós vivemos uma conjuntura política e social muito difícil para a universidade brasileira nós vivemos um momento de constantes ataques à ciência à razão e ao espaço por excelência da academia que é a universidade principalmente a universidade pública nós temos governos movidos por determinadas ideologias e formas de pensar e também de projetos societários específicos atacam constantemente e a gente vê principalmente uma diminuição orçamentária a diminuição do espaço público dessas universidades e de certa forma também um incentivo ao mercado do ensino superior privado que em detrimento as universidades públicas isso nós observamos no Brasil inteiro é uma conjuntura importante que nós precisamos levar em consideração quando nós estamos aqui fazendo esse debate sobre o plano estadual de educação em suas medas eu vou tentar ser muito rápido para não cortar o espaço de debate meus colegas meus companheiros e companheiros que vão falar aqui mas eu queria aproveitar esse espaço como um espaço de debate um espaço de diálogo não tentarei ser repetitivo porque a professora Lavigne apresentou os dados muito importantes em relação a ele mas eu queria fazer algumas observações alguns comentários algumas considerações em relação a efetivação do plano estadual de educação no caso do ensino superior aqui em Minas Gerais e especificamente aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais por exemplo em relação a meta 12 que fala sobre a elevação das matrículas tanto brutas quanto líquidas nas universidades de Minas Gerais sobretudo nas públicas nós precisamos levar em consideração algumas preocupações pertinentes como por exemplo a possibilidade dessa ampliação se dá pela modalidade remota ou pelo EAD a gente fica muito preocupado quando lógico a gente vê também a ampliação de custos presenciais mas também a gente vê políticas e formas de pensar que de certa forma estimula a ampliação dos custos superiores na modalidade 100% da EAD nós temos essa preocupação mas é interessante a gente debater isso lógico que nós defendemos a ampliação cada vez maior da universidade pública para todas e todos nós queremos isso nós queremos a ampliação e nós inclusive queremos usar as novas tecnologias para também auxiliar nessa ampliação contudo nós nos preocupamos muito com essa questão de que a educação ela tem uma dimensão muito importante que se tem só no presencial que é a relação humana a educação ela se dá num processo de envolvimento pessoal entre as partes entre docentes entre discentes entre os técnicos administrativos e demais funcionários seja na escola básica seja na universidade então a relação humana a troca de olhares a troca de informações o compartilhamento coletivo no mesmo espaço ela é muito importante coisa que infelizmente os cursos 100% da EAD não tem fica muito automático os cursos 100% de distância muito mecânico muito automático no qual retira essa dimensão humana do processo formativo principalmente se levarmos em consideração a formação inicial nós temos essa especial preocupação porque há vários incentivos por parte do governo federal principalmente com o projeto do reunião digital nas universidades federais de ampliação desses cursos então é muito importante não apenas observar o que já foi feito até então em 2021 mas observar o que a gente pode acontecer até 2027 continuando em relação a essa meta 12 no caso específico da nossa universidade é imprecedível um aumento do investimento nas estruturas físicas e humanas da nossa universidade a professora ela colocou algumas questões importantes sobre investimentos em prédios em novas sedes mas a gente enfrenta esse problema muito grave ainda em muitas das nossas unidades principalmente no interior na capital também há esse problema mas no interior também nós temos esse problema eu gosto de citar sempre dois exemplos para mostrar essa questão precária que nós temos na estrutura física Barbaceno por exemplo a unidade Barbaceno funciona dentro do colégio Tira Dentes não tem um prédio próprio então vive sobre a teto do colégio Tira Dentes no caso da unidade de campanha a gente está espalhado em vários imóveis alugados e assados de aulas em escolas públicas e como a cidade é uma cidade pequena com escolas públicas básicas pequenas nós temos três cursos que estão porque quando voltarmos ao presencial estará espalhado em duas escolas a questão do fórum é o prédio do fórum que inclusive é uma doação estamos na dependência de uma doação só vai resolver um problema da parte administrativa no qual as salas de aula ainda continuarão com esses problemas então essa questão estrutural é muito importante se nós sonhamos com uma grande universidade uma universidade pública de qualidade social nós precisamos desse investimento pesado e massivo nas estruturas físicas com construção de salas com novas sedes com sedes realmente com caráter universitário e não apenas alguns puxadinhos então é importante esse investimento eu não vou citar os outros exemplos de outras unidades porque eu não cabe tempo mas também nós precisamos de um investimento na estrutura humana recursos humanos é necessário que haja não apenas a continuidade dos concursos para docentes mas também a nomeação dos já concursados para resolver o problema dos convocados daqueles que já são concursados mas que ainda infelizmente estão com um regime precário de trabalho isso é um problema muito grave que nós enfrentamos e além disso como a professora Ladino já colocou aqui é imprecedível a realização imediata de concursos para técnicos administrativos desde o processo de estadualização de várias unidades do interior não foi realizado um concurso técnico administrativo e os nossos companheiros e companheiras que efetuam esse trabalho estão ainda em condições precárias e com o problema da renovação dos contratos para o próximo ano inclusive então é uma coisa importantíssima que nós precisamos resolver de fato eu não vou entrar na questão da meta 12 inclusive da permanência estudantil isso aqui nós temos aqui o nosso o Gabriel que vai falar em relação aos estudantes mas é um dado que essa questão da evasão escolar ou da evasão na universidade é um problema grave potencializado demais pela situação de pandemia principalmente evidenciado pela questão da exclusão digital muitos dos nossos estudantes não tem as condições mínimas necessárias para usar e usufruir do ensino remoto com computadores com equipamentos com sinal de internet de alta qualidade que impede inclusive a mínima possibilidade de obtenção de uma qualidade no nosso ensino isso sem falar do desacordo com a modalidade remota que muitos dos nossos alunos que ingressaram escolhendo a nossa universidade pelo caráter presencial acabaram caindo nessa situação especial da pandemia fez com que muitos desistissem então é uma coisa que inclusive o Gabriel vai poder conseguir falar melhor em relação a meta 13 de elevação da qualidade da educação superior de ampliação da proporção de mestres e votores uma observação muito importante com isso que precisamos fazer é que a UENG principalmente nos últimos anos tem uma enorme gama de excelentes profissionais e grande parte inclusive de doutoras e doutores principalmente aqueles que entraram nos últimos concursos de 2018 2019 e que foram nomeados recentemente contudo apesar de muitos serem doutores e até mesmo pós-doutores principalmente esses que ingressaram nos últimos dois anos não são reconhecidos como tal principalmente na questão do pagamento do nível vamos dizer assim do plano de carreira porque devido aos editais colocaram o mínimo como mestre mesmo doutores e pós-doutores na verdade são considerados como mestres no nosso plano de carreira inclusive recebendo como mestres e não como doutores e doutoras esse é um problema muito grave lógico que nós ainda sonhamos desejamos com a promoção pós convencimento do estágio probatório contudo nós estamos aí na eminência do projeto de lei do regime de recuperação fiscal que pode jogar tudo isso por terra então isso é um problema grave importante que inclusive nos leva a lutar contra o regime de recuperação fiscal aqui em Minas Gerais que uma vez aprovado vai impedir não apenas a realização de novos concursos e nomeações mas também vai impedir as promoções como nós precisamos para o reconhecimento da nossa carreira docente isso nos leva por exemplo a um problema grave que nós temos que é a falta de incentivo econômico salarial nós recebemos os docentes das universidades estaduais em Minas Gerais temos piores salários em comparação com outros estados a pena vai poder falar em caso específico da Unimontes mas assim por exemplo além de nós termos um salário de defasado mais de 10 anos e um reajuste real que compensa as perdas funcionárias nos últimos anos nos últimos 10 anos ainda nem recebemos de acordo com as nossas titulações é uma coisa muito complicada que leva muitos nossos companheiros de excelente qualidade a buscarem outras alternativas fora da universidade inclusive exonerando seus cargos na UEM e buscando outras oportunidades onde tem um reconhecimento maior também nós observamos muito em relação a meta 13 a falta de políticas concretas de incentivo a formação continuada de nossos docentes de nossos docentes como por exemplo a possibilidade de afastamento ou afastamentos integrais dos nossos docentes e a contratação de substitutos para os seus lugares isso sem falar da perda salarial porque o nosso salário é basicamente formado por gratificações e quando se sai da sala de aula você perde essas gratificações não é um problema não é um problema apenas para o afastamento para o mestrado doutorado ou pós-doutorado mas influencia licenças médicas afastamentos de licença maternidade entre outras coisas que leva a nossa situação de penúria cada vez maior nossos colegas eles têm a oportunidade de fazer o mestrado doutorado porém em grande parte somente permitindo a diminuição dos seus encargos didáticos e os demais colegas da unidade do departamento que já estão sobrecarregados precisam assumir as aulas deixadas pelo professor ou pelo colega que está fazendo o mestrado ou o doutorado ou o pós-doc precarizando cada vez mais as condições de trabalho por quê? porque não há uma contratação de substitutos e substitutas que vão permitir o afastamento do afastamento integral daqueles que desejam fazer uma formação de mestrado doutorado do pós-doc falta de políticas concretas na formação continuada real de técnicos administrativos muitos dos nossos técnicos administrativos são temporários antigamente imagens designados hoje convocados mas que mesmo no exercício objetivo do trabalho não receberam na totalidade desse segmento da nossa categoria a possibilidade de realização desses recursos de formação continuada inclusive pode prejudicar em futuros concursos e é imprecedível pode permitir que as audiências na Assembleia Legislativa principalmente organizadas pela Comissão de Educação de Ciência e Tecnologia a necessidade da efetivação do acordo em 2016 judicializado e confirmado pela Justiça em 2018 é necessário que haja as promoções do mercado é necessário que haja o reajuste real dos nossos salários dos nossos problemas é necessário é necessário a reestruturação positiva dos nossos estudantes para que haja realmente a valorização emocional das e dos docentes da nossa universidade em relação a meta 14 ampliação do acesso sobre a construção do censo na sociedade é necessário pode parecer repetido mas é necessário colocar o aumento do investimento no orçamento principalmente a execução do orçamento em estruturas físicas na construção de novos prédios novos laboratórios de novas salas de aula de novos espaços para que permite a criação e ampliação de novos programas de pós-graduação estrito-senso na nossa universidade além disso dentro da meta 14 é importante a interiorização dessas ações a criação e ampliação desses programas principalmente nas unidades do interior que possuem proximidades com as comunidades indígenas e quilombolas existem iniciativas mas é necessário que isso se massifique cada vez mais ampliação do orçamento da FAPMIG porque devido principalmente como já foi feito muitos debates em audiências públicas aqui na comissão da Assembleia Legislativa existe uma baixa execução orçamentária por parte do orçamento previsto isso sem falar da necessidade de 1% do orçamento geral ser dedicado a FAPMIG coisa que ainda não ocorre e a necessidade também do incentivo a realização de pós-doutorado já que nós estamos falando de programas de pós-graduação a incentivo de que nossos docentes façam o pós-doutorado em instituições internacionais mas que para isso é necessário uma política real de afastamento remunerado integral remunerado e o pagamento de bolsos para a realização desses pós-doutorados tudo isso para melhorar cada vez mais ampliar cada vez mais a qualidade não apenas da graduação mas também na nossa pós-graduação então eu não quero me alongar mais nem sei quanto tempo ainda tem de fala mas são algumas observações e considerações que eu e a doang gostaríamos de fazer lógico que a gente não conseguiu falar tudo lógico que tem muitas outras questões importantes que precisam ser realçadas e principalmente aproveitar esse espaço público de debate mas é que devido ao tempo e a necessidade de ouvir cada vez mais os nossos colegas eu vou parar por aqui então muito obrigado pela atenção muito obrigado a todas e todos que estão acompanhando essa sempleia essa autoridade pública aqui da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Cássio muito obrigado obrigada doang por participar conosco eu passo na sequência para a Maria da Penha presidenta da Associação dos Docentes e das Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros a Dono Montes para que ela também traga sua contribuição ao debate Maria da Penha muito obrigada pela presença e participação aqui conosco na comissão mais uma vez bom dia bom dia a todos eu cumprimento agradeço a deputada Beatriz Sequeira pelo convite e principalmente pelos esforços que tem empreendido em relação ao setor da educação estando constantemente ao nosso lado propondo e lutando e sendo solidária pelas nossas causas aproveitando o cumprimento todos os deputados da casa cumprimento a gestão das universidades e os companheiros sindicalistas e também a todos que nos acompanham nessa manhã companheiro Cássio foi bastante completo na sua fala eu me sinto bastante contemplada agradeço e tentarei aqui apenas não ser repetitiva e complementar com a nossa visão também não vou me prender aos dados que já foram oficialmente apresentados pelas gestoras das universidades de forma também bastante ampla então eu gostaria de tomar a liberdade para fazer aqui o uso da palavra reiterando alguns pontos que consideram isso uma importância que é na verdade a questão da visão do potencial humano que muitas vezes acaba sendo deixado de lado ou escondido embaixo do tapete da lei de responsabilidade fiscal a seus limites ou outras instâncias que ora valem ora não valem dependendo de para quem gostaria de deixar isso muito bem registrado o ano da pandemia esse ano de pandemia mais de ano de pandemia que nós sofremos e sofremos muito pela falta de competência de alguns de algumas instâncias especialmente do governo federal demonstrou nossas maiores fraquezas e uma delas é a que compromete o futuro o futuro da nossa sociedade que é o setor da educação as universidades estaduais que pesem todos os dados e as lutas e os esforços aqui apresentados hoje elas foram sim abandonadas estão sendo abandonadas precarizadas e isso tudo é reflexo da falta de compromisso dos governos que inclusive pode se agravar muito mais né e se encontra com mais ainda comprometido quando nós temos uma proposta que se presta a essa possibilidade no ingresso do regime de responsabilidade fiscal a grande verdade é que as universidades têm perdido as universidades perdem perdem em relação aos seus estudantes por conta das dificuldades que eles enfrentam e a Adoni Montes realizou uma pesquisa logo no início da pandemia logo no início de 2020 junto aos estudantes os acadêmicos da universidade e nós tivemos a tristeza de comprovar que uma boa parte vive com um quarto de salário mínimo então é muito difícil nós apostarmos no ingresso na permanência na conclusão quando nós nos atemos aí aos dados as taxas de matrícula é muito difícil superar determinadas situações e continuar estudando então por isso nós entendemos e é claro que essa é a instância dos DCS que um dos pontos principais a serem considerados é a ampliação do auxílio estudantil e das bolsas em geral a universidade também perde perde muito em relação a docência nós estamos perdendo doutores como o Cássio indicou e são muitos nós perdemos mestres perdemos especialistas perdemos servidores porque em especial as universidades mineiras as duas universidades estaduais que deveriam ser a menina dos olhos né desse do nosso governo ela não tenha sido atendida nas suas reivindicações mais simples e Cássio já falou do reajuste né que nas minhas contas são muito mais que 10 anos viu Cássio mas no que pese a questão do reajuste que é fundamental que não pode ser esquecida nem os acordos que temos com o governo já estabelecidos eles são cumpridos isso é muito sério o acordo que nós temos é com o Estado de Minas Gerais não é com o governador X ou Y o Estado de Minas Gerais precisa cumprir o seu acordo ou nós vamos esvaziar cada vez mais a universidade nós já demonstramos em em acordo com a gestão da universidade nós demonstramos aos setores competentes o custo mínimo irrisório que será para o Estado em seu orçamento começar o acordo por suas várias etapas começar com a incorporação das nossas gratificações que fazem que constituem aí mais da metade dos nossos salários então o governo precisa se dignar prestar atenção nisso nós não podemos deixar de fazer essa fala nesse espaço e em relação a conclusão quando a gente pensa nos dados de conclusão e de chegada a pós-graduação nós temos que pensar muito muito mesmo no que significa isso nesse caos social que nós vivemos que estudante conseguirá chegar a pós-graduação nós estamos perdendo estudantes diariamente nós que estamos na sala de aula nós sabemos disso todos os dias nós temos notícias desagradáveis e nós acompanhamos as dificuldades diversas que esses jovens enfrentam bem eu considero que seja preciso entender a educação como esse processo contínuo do infantil a pós-graduação e que ela se configura como um direito de toda cidadã e de todo cidadão mas que é muito difícil nós temos ainda alguma fé em chegar a esse estágio final tanto na conclusão da graduação quanto na chegada e conclusão da pós-graduação porque as pessoas estão lutando pela sobrevivência a evasão ela passa a ser lei e é muito estranho que muitas vezes eu faço questão de reiterar isso porque muitas vezes as taxas de evasão causam prejuízo à universidade como se a universidade causasse a evasão nós lutamos contra a evasão diuturnamente quem não está colaborando são outras instâncias que ainda não entenderam que é preciso valorizar o ensino muito além da falácia política eleitoreira nós precisamos garantir currículos e tempos necessários reforço a fala de Cássio quando ele se refere à qualidade a essência do ensino presencial todos nós estamos aqui vivenciando o que é ter essas relações virtuais elas são importantes são nós precisamos acompanhar o que o mundo nos oferece em termos de atualização a vivência digital sim mas nada substitui o ensino presencial fazemos questão também de caracterizar isso é também preciso desburocratizar nós temos algumas instâncias que precisam ser revistas no que tange aí as relações entre as diversas etapas da relação universidade sociedade universidade docência universidade estudantes e principalmente pensar que planilhas indicam né planilhas podem ser revistas a vida a convivência né a a valorização ela se dá em outro nível fora dos lindos prédios são bem-vindos espaços físicos o recurso material é muito também são muito bem-vindos mas nós não podemos correr o risco de ter prédios vazios e os prédios podem ficar vazios se os docentes não forem devidamente reconhecidos como algo fundamental na vida da instituição educacional seja de qual nível for a minha fala é breve né eu reitero a necessidade de atenção às nossas causas aos pagamentos que são devidos pelo estado das dedicações exclusivas o atendimento aos professores quando eles pedem para trabalhar mais mudar carga horária de 20 para 40 horas e eu queria até dizer para os senhores todos que dificilmente um professor trabalha 40 horas ele trabalha 50 60 ele trabalha a vida toda o tempo todo e é devidamente avaliado não precisa mais de nenhuma política avaliativa o que nós precisamos fazer aqui é uma auditoria profunda nas contas do estado vamos avaliar o estado porque os professores são avaliados e muito por várias formas por várias instâncias nós estamos muito bem de avaliação obrigado nós precisamos é uma boa auditoria uma boa revisão nós precisamos de autonomia universitária nós precisamos do cumprimento dos acordos com o governo eu agradeço muito prometi que a minha fala seria breve e foi gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados nobres deputados para o projeto de lei que a deputada Lenin apresentou e que está aguardando a assinatura dos senhores para que as nossas incorporações possam ser minimamente apreciadas e para que nós possamos ter mais tranquilidade um mínimo de tranquilidade para exercer a nossa função a nossa função ela tem reflexo no futuro o que nós queremos em Minas Gerais para o nosso futuro para o futuro dos nossos jovens essa pergunta eu deixo então em aberto aguardando como resposta a assinatura nós estamos aguardando no projeto de lei que está aí tramitando agradeço muito mesmo aos esforços que já têm sido entendidos e encerro por aqui a minha fala obrigada obrigada penha nós que agradecemos eu vou passar agora as considerações para o Luiz Henrique que é diretor da União Nacional dos Estudantes da UNE mas antes penha me permita só já dar um retorno em relação ao projeto de lei articulado pela deputada Leninha ele já foi protocolado 3.283 de 2021 que autoriza o Poder Executivo a incorporar as gratificações que menciona aí tem todo o corpo do projeto e o projeto foi assinado pela deputada Leninha deputada Ana Paula Siqueira deputado André Quintão deputado Andréia de Jesus deputada Beatriz Serqueira deputado Betão deputado Betinho Pinto Coelho deputado Bosco deputado Carlos Pimenta deputado Celinho do Citrocel deputado Cristiano Silveira deputado Dr. Jean Freire deputado Duarte Bechir deputado Dr. Paulo deputado Gil Pereira deputado Marquinhos Lemos deputado Professor Clayton deputado Oswaldo Lopes deputado Sávio Souza Cruz deputado Tadeu Martins Leite deputado Ulisses Gomes e deputado Virgílio Guimarães então foram esses os autores e autoras do projeto de lei já protocolado que vai ter início a sua tramitação projeto de lei 3.283 passo para as considerações então do Luiz Henrique Fonseca Ramos diretor da União Nacional dos Estudantes mas antes Luiz me permita também lembrar que aqui pela Comissão de Educação em que pese não tem a ver com os cumprimentos da meta nem estratégias do plano estadual de educação mas a Comissão de Educação anualmente chama para si a responsabilidade de fazer a discussão inclusive do orçamento da UENG e da Unimontes no ano passado nós realizamos nós realizamos uma avaliação do orçamento dedicado às duas universidades e encaminhamos a emenda ao orçamento do Estado com a destinação de 1% da arrecadação do Estado para ser destinado ao UENG e à Unimontes da mesma forma no primeiro semestre nós apresentamos diretrizes ao orçamento para 2022 apresentando como uma das diretrizes melhorar o investimento por parte do Estado tanto na UENG e na Unimontes diretriz que foi aprovada e agora no segundo semestre recentemente eu apresentei uma emenda ao orçamento exatamente para o cumprimento da decisão judicial em relação ao acordo dos profissionais dos docentes que aí englobam tanto a UENG quanto a Unimontes lamentavelmente essa emenda ao orçamento ela não foi aprovada pelo plenário da Assembleia mas de forma constante e rotineira a Comissão de Educação tem chamado para si a responsabilidade de discutir as condições de trabalho a situação dos profissionais tanto da UENG quanto da Unimontes e o debate sobre o orçamento de modo que temos sim quanto a Assembleia Legislativa cumprido esse papel e trazido todo o debate e proposições no âmbito da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia aproveito para inclusive prestar contas do trabalho da Comissão que é permanente em relação à valorização da nossa UENG e da nossa Unimontes recentemente também realizamos aqui na Comissão a audiência pública para debater a situação do cumprimento do acordo de greve que agora é uma decisão homologada pelo Tribunal de Justiça e tiramos vários encaminhamentos dessa audiência pública não adianta discutir nada se nós não valorizarmos os docentes e os profissionais administrativos que fazem o dia a dia tanto da nossa UENG quanto da nossa Unimontes Luiz, eu te passo a palavra então para as suas considerações e na sequência nós vamos ouvir também a Camila que é vice-presidenta da UEF Bom dia para todas e todos estão me ouvindo? Sim Ah, legal se travar vocês me avisem porque a minha internet está um pouco ruim aqui hoje eu gostaria de começar agradecendo pelo convite falar que é muito importante a gente estar hoje aqui nesse espaço junto de professores junto de professoras junto dos deputados das deputadas para debater esse assunto tão importante que é o plano de educação saudar também meus colegas do movimento estudantil que estão aqui a Camila que eu já dividi uma gestão da UEF com ela o Marco presidente um dos coordenadores do DSE da UENG vou cumprimentar as professoras e os professores na pessoa da professora Penha e cumprimentar os deputados e as deputadas na pessoa da deputada Beatriz Serquira então a gente está aqui hoje nesse espaço é uma vitória a gente sabe que o plano estadual de educação ele foi construído com muita luta igual a deputada Beatriz Serquira apresentou ele não é uma carta de intenções não é uma não é uma postulação do que as pessoas acham que deve ser educação ele é uma lei enquanto lei ele deve ser cumprido integralmente e a gente está debatendo esse cumprimento das metas nesse cenário que a gente está vivendo de destruição completa da universidade pública da educação como um todo é essencial e a gente sabe que o que está em curso no nosso país é esse projeto de acabar com os sonhos da juventude acabar com o país com serviços públicos e também com a educação hoje o Bolsonaro faz de tudo que é possível para acabar com a educação a partir de cortes a partir de indicação de interventores nas universidades a partir da desmoralização do ensino público e no estado de Minas Gerais a gente tem a metástase desse governo desse projeto inclusive o Zema em 2019 vale lembrar que não investiu o mínimo garantido pela constituição na educação deixou de investir 2,7 bilhões na educação mineira e isso representa o que esses governos querem para a educação a falta de compromisso com a juventude e com a educação então a gente está fazendo uma audiência pública fiscalizando o cumprimento das metas é essencial nesse sentido para que a gente demonstre que a educação ela é o futuro nosso demonstra que é essencial a gente valorizar as nossas políticas que defenda as nossas universidades estaduais a UENG e a Unimontes e eu acho que passando para a questão das metas que foram apresentadas eu acho que é essencial a gente fazer uma reflexão sobre como essas metas vão ser cumpridas se hoje a gente não tem orçamento então acho que o debate do cumprimento das metas ele deve ser centralizado no debate sobre o orçamento das universidades a expansão dos territórios a expansão dos prédios das estruturas deve ser acompanhada de uma expansão do orçamento a expansão dos cursos a criação de novos cursos deve ser acompanhada do debate sobre a expansão do orçamento e assim como das vagas porque nas metas apresentadas além dessa questão da expansão a gente vê a questão da permanência como centro da assistência estudantil então não adianta a gente conseguir entrar na universidade se a gente não vai conseguir permanecer nesse espaço tão importante então nesse sentido eu acho que o que deve pautar essa questão da expansão no cumprimento das metas é a luta em defesa do orçamento que condiza com os planos que a gente tem para a educação no estado de Minas Gerais e hoje a bem da verdade igual já foi dito é que as nossas universidades estaduais estão sendo abandonadas e não é de hoje esse problema não veio com a pandemia o problema do orçamento não surge com a pandemia ele é de antes era um projeto de governo que quer acabar com a educação então é essencial que a gente faça uma leitura desses dessas metas desses objetivos que foram apresentadas a partir da leitura do orçamento assim sabe eu acho que é essencial que a gente consiga assegurar essas metas tendo isso em vista hoje a universidade pública ela cumpre um papel social fundamental e pensando nas estaduais de Minas Gerais com as suas interiorizações elas cumprem um papel ainda mais importante igual a professora Lavigne apresentou 75% dos estudantes da UENG são advindos das escolas públicas hoje a gente tem mais de 20 unidades da UENG da Unimontes espalhadas pelo nosso estado que representam polos políticos econômicos das cidades onde elas estão presentes então essa valorização da educação pública ela não vem só a partir do tripé que hoje também está sucateado pela política que a gente tem mas também pensando nessa perspectiva da disputa da cidade da disputa da economia nos espaços então é essencial que a gente também veja a universidade com esse olhar com essa perspectiva de que ela cumpre um papel para além dos seus muros então a extensão universitária cumpre esse papel a pesquisa cumpre esse papel mas a própria existência da universidade pública cumpre um papel de de estar fortalecendo a economia fortalecendo a pesquisa a ciência dos locais onde ela atua e nacionalmente também eu acho que para além disso eu gostaria de dialogar com a fala da professora Penha em relação à questão da evasão os números de evasão são gritantes são gritantes hoje a gente tem vários colegas que deixam a universidade porque não tem condição de se manter nas cidades nos locais onde eles estudam ou não tem tempo porque o desemprego é uma realidade triste hoje no nosso país a fome é uma realidade a miséria então os estudantes estão deixando a universidade por falta de bolsa por falta de assistência estudantil então é essencial que a gente também pense em políticas para combater a evasão esse plano é de 2018 ele já apresentava que as universidades deveriam elaborar políticas para combater a evasão mas agora com a pandemia fica ainda mais importante que a gente discuta com seriedade esse tema inclusive abrangendo também a questão da evasão do ensino médio porque os números ainda são obscuros da evasão e a gente tem dados visto concretamente que os estudantes estão deixando o ensino médio e quais são os estudantes então que vão entrar na universidade e quais são esses estudantes que vão poder fazer uma pós-graduação eu acho que a fala da professora Penha disse um pouco sobre isso mas eu acho que o problema anterior é um problema do ensino médio eu entendo que aqui é um espaço para a gente debater as metas apresentadas no plano estadual de educação mas eu acho que é importante a gente ter a análise e se debruçar mais sobre esse problema da evasão que também é presente no ensino médio hoje assim e já partindo para concluir porque os companheiros e as companheiras que falaram anteriormente já apresentaram um diagnóstico preciso da educação no estado de Minas Gerais principalmente no tocante ao Engel e Montes eu acho que a gente enquanto setor da educação a gente precisa se mobilizar mais estar mais nas lutas contra o governo Zema e contra esse regime de recuperação fiscal que ele está querendo implementar porque a gente sabe que enquanto usuários da educação pública enquanto trabalhadores a gente não vai ter tranquilidade enquanto esse governo estiver vigente enquanto o governo Bolsonaro também estiver vigente então congelar o investimento na educação por seis anos é um absurdo como que a gente vai expandir a universidade como que a gente vai assegurar as políticas de acessibilidade as ações afirmativas como que a gente vai assegurar as políticas de permanência de assistência estudantil a melhoria no plano de carreira dos professores a contratação de novos servidores de técnicos administrativos com orçamento congelado se hoje já não existe essa possibilidade de contratação com orçamento atual imagina daqui a seis anos com esse orçamento congelado então assim o que está colocado na mesa para a gente é a política de destruição total de tudo aquilo que é público e assim de acabar com a vida do povo pobre do povo trabalhador dos estudantes das juventudes então o Zé e o Bolsonaro são inimigos dos nossos sonhos e a gente não pode deixar com que eles concretizem esse plano de destruição então acho que é essencial que a gente coloque no centro da pauta das próximas mobilizações o Forazema que ainda fica e passa abatido perto do governo Bolsonaro que ele verbaliza menos as coisas que ele pensa então acho que a gente tem que aprofundar a nossa luta enquanto movimento estudantil enquanto setor de educação em relação ao Forazema e eu acho que para o próximo período isso vai ser essencial para garantir de fato o cumprimento dessas metas que não seja um aumento de vagas apenas para você ter um número e normalmente também é um orçamento que vai garantir a qualidade desses cursos dessas estruturas a gente começar obras que não vai conseguir terminar quem lembra em 2019 a escola de design sofrendo vários assaltos roubos invasões e não tinha condição de fazer a transferência para a Praça da Liberdade então assim não tem condição da gente continuar nessa nessa política de aceitar o mínimo sabe a gente a gente precisa e merece tudo a gente precisa e merece todo o investimento possível na educação para assegurar os direitos da juventude para assegurar o nosso futuro é isso obrigado deputada obrigado professores obrigado professoras colegas aí do movimento estudantil é muito bom para com vocês poder é muito bom poder estar com vocês debatendo a educação do nosso estado nós que agradecemos Luiz a presença da união da união nacional dos estudantes aqui conosco passar para Camila Moraes Miranda vice-presidenta da união estadual dos estudantes da OE para ela também trazer a sua contribuição aqui ao debate e na sequência nós vamos passar para o Gabriel e para finalizar ouviremos os nossos parceiros desse monitoramento aqui do plano estadual Tribunal de Contas do Estado e Fórum Estadual de Educação e o CINJUT Minas Gerais então Camila com você eita Eva rolou bom dia gente me apresentar de novo como de praxe sou Camila Moraes sou vice-presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais e também faço parte do DCE da UENG queria começar cumprimentando a mesa os companheiros e companheiros que se colocam para esse importante debate cumprimentar também o Luiz na figura dele cumprimentar a União Nacional dos Estudantes cumprimentar meu companheiro Gabriel e na figura dele cumprimentar toda a companheirada do DCE da UENG entidade de luta que tenho muito orgulho de ter participado participar e ter contribuído com a organização dos estudantes da UENG e cumprimentar também na figura da nossa vice-reitora a nossa irmã Unimontes que também cumpre um papel extremamente importante na educação pública do nosso estado eu vou também está todo mundo prometendo ser rápido e rápido então também vou fazer essa promessa vou me ater a alguns elementos da UENG dialogando principalmente com as metas 12, 13 e 14 do nosso plano estadual de educação mas sobretudo pensando refletindo sobre essas contradições que se colocam nessas metas diante da realidade de sucateamento que foi muito bem colocada pelas companheiras e companheiros anteriormente de sucateamento da nossa educação pública de precarização do trabalho das nossas professoras dos nossos professores e da extrema ausência de diálogo com as estudantes e com os estudantes mineiros assim então dividindo brevemente a minha fala nesses três momentos então primeiro a meta 12 e aí debruçando um pouco sobre a reflexão do que ela significa o que ela aponta para a gente a meta 13 e mais adiante a meta 14 também acho que é importante para iniciar que façamos mesmo exercício que propus que fizéssemos na primeira vez que estive aqui de que nós não percamos de vista o marco temporal de análise do nosso plano estadual de educação sabemos que enfrentamos desafios na pandemia da covid-19 que nossas universidades não se ausentaram desse desafio cumpriram a função cumpriram sua missão mas que esses desafios colocaram aí para a gente diversas outras contradições o aprofundamento das desigualdades sociais escancarou para muita gente o que nós já víamos denunciando há um tempo acho que é importante que essa análise essa perspectiva o entendimento de que atravessamos esse debate sobre o plano estadual de educação numa pandemia é importante para que a gente também reflita sobre esse plano estadual de educação mas que tenhamos também a tranquilidade e a responsabilidade de perceber que a pandemia não é responsável por tudo o que aconteceu nós estamos falando também que estamos sobre o comando sobre o governo de Romeu Zema que é um inimigo declarado de educação e de Jair Bolsonaro que é seu aliado outro inimigo declarado de educação pública no nosso país também bem beber só uma agulha falando então um pouco da meta 12 meta 12 diz respeito a expansão do número de matrículas nas nossas universidades de ensino superior público estaduais acho que uma primeira contradição que é importante de a gente pensar é que quando nós falamos da expansão do número de matrículas nas nossas universidades estaduais nós precisamos direcionar esse debate que na verdade para nós enquanto estudantes se coloca na instância da democratização do ensino público no nosso estado da interiorização do ensino público no nosso estado e aí nossas companheiras nossos companheiros Luiz trouxe muito bem em relação à evasão e nos preocupa muito também essa política que afetou inclusive o Enem em que as nossas estudantes nossos estudantes não fizeram as provas por medo da pandemia porque a nossa educação pública em Minas Gerais não nos deu condição de prestar o Enem isso nos preocupa porque ainda é muito obscuro ainda está meio difícil de entender qual que é o impacto real disso nas nossas universidades estaduais nós não sabemos ainda qual que é o impacto do número de estudantes que deixaram de fazer o Enem porque o governo estadual não se preocupou em qualificá-los para fazer o Enem não se preocupou em garantir a segurança para que eles pudessem fazer o Enem e nós ainda não sabemos de fato qual que é o resultado disso o impacto disso nas nossas universidades públicas do Estado além disso a expansão do número de matrículas ou seja a expansão das nossas universidades estaduais está diretamente ligada à capacidade estrutural das nossas universidades tanto na perspectiva do número de salas do número de laboratórios e portanto também da sua própria dos seus próprios equipamentos dos seus próprios insumos etc mas também como foi muito bem citado aqui a acessibilidade porque a capacidade estrutural das nossas universidades não é só sobre o tamanho das nossas universidades mas é sobre como e quando as nossas universidades vão ter condição de ser um espaço que pertença que faça parte do cotidiano da vida de todas e de todos os estudantes e essa é uma contradição muito concreta acredito que na Unimonte também seja mas falando especificamente da UENG nossos e nossos estudantes são expulsos das nossas universidades porque nós não temos condições estruturais para que as nossas e os nossos estudantes permaneçam nelas assim outro ponto também relacionado à expansão do número de matrículas são os concursos públicos para professoras e para professores como foi bem citado aqui e também para o corpo técnico e administrativo nós estamos apontando então que uma das metas e que as metas não perpassam pelo desejo de uma ou de outra pessoa elas são construídas a partir de diagnósticos coletivos que reverberam inclusive para a nossa sociedade e essas metas precisam acompanhar a questão concreta a vida concreta das nossas universidades e nós estamos falando de universidades que não tem concursos públicos para professoras e para professores e para o corpo técnico administrativo e os concursos que tiveram foram saíram com muita luta das professoras e com muita luta dos estudantes assim além desse processo da estrutura física das nossas universidades e também do processo de ampliação do número de vagas a partir de concursos públicos para professoras e para técnicos nós precisamos também entender que se nós queremos aumentar o número de matrículas nas nossas universidades nós estamos também falando de aumentar o número de vagas que as nossas universidades oferecem e também do número de cursos que as nossas universidades oferecem a nossa reitora Lavínia trouxe muito bem nós somos uma universidade que temos 115 cursos presenciais 119 contando os cursos à distância mas isso ainda é muito pouco diante da realidade dos nossos estudantes nós temos muito orgulho de dizer que a UENG é uma universidade que está em 16 cidades do nosso estado são 20 unidades espalhadas por toda Minas Gerais 22 mil estudantes matriculados mas isso se nós olhamos a realidade do nosso estado se nós olhamos a juventude do nosso estado e pensamos no sonho dessas pessoas isso ainda é muito pouco então se nós queremos expandir também o número de matrículas nós temos então que nos responsabilizar pela expansão do número de vagas nos cursos hoje já ofertados mas também pela expansão do número de cursos que consiga então incorporar e aglutinar a realidade dos territórios em que a UENG e a Unimonte estão mas que também consiga a partir de uma consulta com a comunidade acadêmica com as e os estudantes de diálogo com as entidades de representação estudantil consiga também representar os nossos anseios assim por último esse debate sobre sobre a valorização assim também das nossas universidades que estão interiorizadas muitas vezes ficam à mercê de políticas locais e que na verdade são universidades do estado de Minas Gerais então é importante também que entrem na conta que entrem no nosso horizonte para que a gente pense também as nossas unidades menores mas unidades é da universidade do estado de Minas Gerais e que estão no interior assim a meta 13 já encaminhando para ela ela fala sobre a elevação da qualidade do ensino superior e também sobre a taxa média da conclusão dos nossos cursos aqui eu vou me ater a dizer de uma coisa que é muito cara para nós estudantes da UENG que é fruto de muita luta de ocupações de unidades de atos em Belo Horizonte aqui na Assembleia Legislativa mas também pulverizados em todo o estado que é a conquista da assistência e da permanência estudantil tanto na UENG quanto na Unimontes mas aqui é importante que nós façamos a reflexão e também a denúncia de que hoje o orçamento que é empenhado que é direcionado para a assistência estudantil das nossas universidades estaduais não contempla e não condiz com a realidade das e dos nossos estudantes e nesse sentido para além da assistência estudantil do auxílio estudantil pecuniário que esse de fato não condiz com a realidade dos nossos estudantes é importante também que tanto na UENG quanto na Unimontes nós façamos o esforço em conjunto com as e com os estudantes de refletir e de avançar no nosso entendimento do que é assistência e permanência estudantil hoje nós temos principalmente na UENG o entendimento de que assistência estudantil é só um auxílio pecuniário aos nossos estudantes mas nós estamos desde 2017 2018 denunciando que nós precisamos de restaurantes universitários nas nossas unidades que nós precisamos de dormitório para os nossos estudantes nas nossas unidades que nós temos estudantes que são mães que nós precisamos incorporar na nossa assistência estudantil creches políticas públicas que permitam as nossas estudantes mães permanecerem na nossa universidade estou dizendo isso porque quando nós pensamos então a assistência e a permanência estudantil na UENG principalmente nós temos uma debilidade orçamentária porque o orçamento de 2,5 milhões não contempla contempla uma ínfima parte das nossas e dos nossos estudantes nós sabemos que dada a realidade o perfil dos nossos estudantes isso é muito pouco diante da nossa realidade mas para além disso nós temos uma contradição que diz respeito ao entendimento a capacidade de reflexão sobre o que é assistência estudantil e o que nós estudantes entidades de representação estudantil estamos reivindicando quando nós pedimos ampliação quando nós pedimos o fortalecimento da nossa assistência estudantil e aí nesse sentido é importante então que a gente bata o martelo nesse entendimento de que assistência permanente estudantil não é só o auxílio pecuniário nós estamos falando do avanço da universidade em suas estruturas físicas nós estamos falando da construção de restaurantes universitários de dormitório para os estudantes e claro que isso incorpora e aglutina para nós também o entendimento da universalidade da nossa política de assistência permanente estudantil e da integralização dessa política no cotidiano na vida dos nossos estudantes e dos nossos estudantes além disso a elevação da qualidade do ensino superior e achei que nessa meta os nossos marcadores nossos demarcadores dos anseios para o próximo período são muito enxutos a realidade é que nós estudantes em conjunto com os professores tivemos que construir muita luta pelas poucas vagas que hoje são ocupadas por concursadas e concursados públicos grande parte das nossas professoras e dos nossos professores na UENG trabalham de maneira extremamente precarizada com contratos que não garantem nenhum tipo de estabilidade financeira aos nossos professores e aos nossos professores e também nenhum tipo de estabilidade profissional porque a gente sabe que a realidade deles é de não saber se no ano que vem eles vão estar empregados porque o PSS que é até então a forma majoritária de contratação dos nossos professores não garantem para eles a estabilidade nem profissional nem financeira para dar continuidade para os seus trabalhos dentro da universidade mas principalmente no momento que estamos vivendo de adensamento das desigualdades sociais de extremo desemprego de saberem se no ano que vem vão ter dinheiro para pagar suas contas se no ano que vem vão ter dinheiro para pagar o aluguel além disso já encerrando para o final e falando acho que essa meta 13 e a meta 14 elas se misturam em algum momento apesar de estipularem objetivos diferentes mas já me encaminhando também ao final que prometi ser breve acho que esse debate sobre o concurso público das professoras e dos professores também do técnico do corpo técnico administrativo se confunde muito com essa meta 14 que é aumentar em 10% o número de mestres e de doutores nas nossas universidades estaduais se nós não temos a partir dos concursos públicos da estabilidade das nossas professores e dos nossos professores se nós não temos isso na realidade da nossa universidade na verdade significa que nós não temos continuidade garantia de continuidade dos nossos projetos de pesquisa dos nossos projetos de extensão e também do nosso ensino se nós não temos uma universidade que em sua estrutura institucional garante essa continuidade nós não vamos cumprir a meta de aumentar o número de mestres e de doutores e aí para ir concluindo pouco investimento em pesquisa significa também o não cumprimento dessa meta Luiz trouxe muito bem que nós temos também como centralidade a disputa do nosso orçamento e sobre o comando de um governo como é o governo de Romeu Zema que é aliado ao governo mais assassino da história desse país que assassinou 600 mil vidas porque nega a ciência porque nega a educação porque nega as universidades públicas nesse país nós não vamos conseguir fazer isso então é na ordem do dia que todas e que todos os estudantes mineiros construam as fileiras mobilizem participe dos atos nacionais por fora Bolsonaro mas também por fora Zema e faço a denúncia por fim para que nós não deixamos de fazer nunca que no mesmo plano que defende a ampliação e a defesa da ciência e da pesquisa nas nossas universidades públicas ele vive sob a realidade de um governo que contingenciou no começo da pandemia 30% do nosso orçamento 30% do orçamento da UENG no momento em que as universidades públicas se mostraram centrais para o enfrentamento da doença que matou 600 mil pessoas nesse país então por fim quero dizer que tivemos e temos muitos avanços avanços importantes tanto na Unimontes quanto na UENG mas que esses avanços são fruto da luta das idosas estudantes das professores e dos professores e que a nossa organização nossa organização coletiva precisa desaguar em síntese na defesa da educação pública do nosso estado na defesa da educação pública do nosso país então mais uma vez muito obrigado pelo convite Beatriz espero que tenha também contribuído a partir da visão dos estudantes da UENG obrigada obrigada Camila vou passar agora as considerações para o coordenador do DCE da UENG Gabriel Rodolfo que está conosco virtualmente na sequência vou passar para os nossos três parceiros que acompanham e fazem toda a discussão do monitoramento do plano estadual de educação Gabriel com você a palavra Obrigado deputada Beatriz vocês conseguem me ouvir também gente tranquilamente sim eu também infelizmente tenho o mesmo problema do Luís minha internet aqui também não é das melhores então eu gostaria inicialmente claro agradecer o convite e oportunidade de estar aqui falando em nome dos nossos alunos das nossas alunas da UENG parabenizar a todas as falas foram maravilhosas principalmente as falas dos meus companheiros do movimento estudantil Luís e a Camila confesso que me sinto até um pouco dificultado a ter uma fala que não seja repetitiva né ante aí a todas as tratativas que nós tivemos e enfatizando novamente que bateram nas peças necessárias importantíssimas para que esse debate né possa continuar então corroboro muito as falas todas as falas que foram apresentadas aqui né durante essa assembleia fico feliz claro por toda essa movimentação que nós estamos vivenciando aqui e por que eu fico feliz conseguimos perceber que existe hoje uma preocupação ante esse projeto de sucateamento que está presente também corroborado a um projeto de elitização da educação onde você tem aí um projeto na minha opinião é até um pouco contraditório claro que nós temos aí muitas metas para estabelecermos mas a gente não pode querer tratar de nada de nenhum aumento de oferta de vagas de estruturação de ampliação das universidades sem que a gente trate da questão da assistência estudantil que já foi muito bem tratado aqui anteriormente mas eu acho que é necessário enfatizar corroboro com a fala da Camila da insuficiência orçamentária que nós temos hoje em relação à permanência estudantil as questões estruturais que impossibilitam que os nossos discentes consigam permanecer na instituição eu já presenciei inúmeros casos dentro dos meus cinco anos de UENG e três do movimento estudantil infelizes casos de pessoas que tem que se ausentar da instituição que tem que trancar suas matrículas retornar às suas cidades e justamente porque a gente não tem uma política que seja realmente eficiente que possibilite que esses alunos possam continuar na instituição então claro nós tivemos uma ampliação orçamentária mas realmente fazendo ênfase novamente ao que a Camila falou tivemos no início da pandemia um contingenciamento enorme orçamentário que possibilita somente um sucateamento da instituição não consigo entender para ser bem sincero por que o Zema e o Bolsonaro tem essa intenção de extinguir as instituições públicas de ir contra o princípio da universalidade da educação pública superior média básica fundamental para mim não faz muito sentido que existam pessoas que sejam contrárias a essa situação e me deixa completamente descontente saber que hoje elas estão à frente dos órgãos deliberativos do nosso estado e da nossa união então termos ambientes de debate onde a gente possa analisar todas essas situações onde a gente possa combater conjuntamente os professores os deputados aqui presentes os nossos alunos das nossas instituições sabermos a importância da gente poder abraçar essa causa da necessidade de proteger essa inclusão seja ela em todas as instâncias necessárias então fico muito grato pela oportunidade de estar participando e estar podendo debater todas essas situações com vocês dando aí uma ênfase sobre o que o professor Cássio Diniz trouxe para a gente sobre a questão da inclusão digital e a evasão dos nossos estudantes o problema o problema de evasão da instituição ela não veio junto com a pandemia ele não é um problema novo que nós temos os problemas de evasões eles já são muito antigos eles nasceram junto com o nascimento da instituição porque desde o nascimento você tem uma precarização da sua assistência estudantil hoje beleza mesmo com as implementações sabemos aí que nós tivemos um alcance da bolsa de inclusão digital de 18 mil alunos mas não foi o suficiente para que a gente pudesse manter esses discentes junto à instituição sabe então essa disputa orçamentária que nós precisamos fazer é um debate que tem que ser ampliado e tem que ser trazido sempre à tona enquanto a gente não puder ter essa implementação a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum então e o quanto isso é prejudicial também para as cidades o Luiz tratou muito bem sobre essa questão econômica da influência que os discentes têm dentro das suas instituições eu vou dar um exemplo daqui de Ituiutabo porque eu sou daqui da cidade não estou daqui da cidade sou de São Paulo mas vim para cá na instituição quando você tem uma situação por exemplo agora de evasão massiva da sua região a cidade praticamente para sabe então tipo você tem toda uma desvalorização econômica regional simplesmente por conta do que de um governador que é inerte essa situação e não tem nenhuma intenção de fazer uma implementação que seja realmente eficaz para os orçamentos da assistência estudantil para os orçamentos de implementação estrutural para os orçamentos de contratação de professores da realização dos concursos públicos você tem aí com essa situação do PSS como bem a Camila trouxe uma insegurança dentro da vida da vida docente o que gera uma completa instabilidade do ambiente do ambiente acadêmico sabe as nossas instituições hoje tendo todas essas dificuldades a gente não consegue retribuir para a sociedade o mínimo que deve ser necessário o mínimo que a gente promete a ela sabe então me deixa muito chateado ver toda essa situação eu me apaixonei pela instituição Weng quando eu entrei pretendo continuar minha vida aqui o máximo possível então saber que a gente tem hoje um plano de sucateamento explícito escancarado que provavelmente depois venha a se tornar esse plano de elitização da educação onde somente quem tem condições de poder se manter em regiões longínguas vai poder ter acesso à instituição é algo desesperador lógico a gente vendo essas movimentações que nós estamos trazendo esses debates que nós estamos trazendo também me gera uma certa esperança então eu sei que é uma luta árdua eu sei que é um embate assim cansativo que é algo que tem que ser debatido desde a base tem que ser trazido aos estudantes do ensino médio tem que ser levantado tem que ser levantadas essas bandeiras junto às movimentações porque sem esse duelo a gente vai permitir que os nossos principais inimigos vençam essa luta a gente vai permitir que o nosso governador Romeu Zema sucateie as suas instituições e venha aí numa infeliz possibilidade de extinção das universidades públicas dentro do estado que geram aí um convite a todas as regiões do Brasil que venham a permanecer nas suas macro-regiões e micro-regiões e aí a gente tem também o nosso presidente Bolsonaro eu nem gosto de dizer que é nosso presidente eu falo que é dos outros eu não considero ele meu presidente não e aí a gente tem todas essas situações aí que vão nos gerando um certo desconforto mas fico muito grato em saber que existem pessoas que estão dispostas a perder as suas noites de sono se necessário para poder combater todas essas situações minha fala também é muito breve eu quis enfatizar mais essa situação de luta porque todas as outras falas contemplaram maravilhosamente bem os outros aspectos dos nossos debates então parabenizo novamente a todos aqui presentes a todas as falas principalmente os meus companheiros novamente foram exímios conseguiram trazer todos os nossos pontos necessários e enfatizar novamente que sem a assistência estudantil seja ela pecuniária seja ela estrutural a gente não vai conseguir alcançar sequer minimamente essas ocupações que nós pretendemos e a gente não vai conseguir reduzir as nossas taxas de evasão jamais é impossível você não consegue trabalhar a situação de uma instituição pública que tenha ênfase justamente em garantir vagas a pessoas que são marginalizadas são oprimidas pela sociedade sem a assistência estudantil a gente nunca vai conseguir trazer essa galera para esse âmbito é impossível então suplico aqui para que esse debate seja eficientemente ampliado que seja levado à Assembleia Legislativa projetos de lei que venham a trazer essa implementação eficaz então agradeço novamente a oportunidade e saúdo novamente a mesa muito obrigado Gabriel nós que agradecemos eu passo agora para as considerações da Naila Garcia que é a diretora da escola de contas do tribunal de contas do estado que aqui está representando o tribunal presidente nesse processo de avaliação do plano estadual de educação Naila com a palavra para suas considerações tribunal de contas é um parceiro da comissão de educação da Assembleia Legislativa quem tem acompanhado as nossas atividades nós estamos num esforço para exatamente cumprir esse papel de fiscalização do poder legislativo em relação ao cumprimento das metas do plano estadual de educação lamento muito a completa ausência da secretaria de estado da educação convidada para essa audiência não compareceu e até o momento não nos chegou nenhuma justificativa como eu já disse o plano estadual não é uma carta de intenções mas é uma lei estadual cujo cumprimento é obrigatório por parte do governo do estado o que nós avaliamos até o momento há uma grande dificuldade do estado em cumprir as metas e as estratégias definidas na legislação e todas as audiências a nossa dificuldade inclusive foi de receber por parte do governo do estado quais são as suas ações para o cumprimento do plano estadual considerando a dificuldade em alcançar as metas então quando eu falo meta quando eu falo estratégia eu estou falando do direito à educação das crianças jovens adultos da educação básica da quantidade de crianças da educação infantil sem acesso a uma vaga dos problemas em relação à permanência na educação básica que nós temos das dificuldades do acesso à educação das pessoas com deficiência que os números são constrangedores entre outras questões que nós estamos avaliando Minas Gerais não está Minas Gerais e o Rio de Janeiro são os dois únicos estados que não aderiram ao monitoramento dos planos estaduais de educação o que é lamentável porque o monitoramento inclusive contribui para que a sociedade possa de forma transparente acompanhar a execução de políticas públicas no nosso estado então estamos nesse esforço enquanto assembleia passo para a Naila do Tribunal de Contas para fazer suas considerações e na sequência eu vou passar para o CINDIUT Bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia dessa casa cumprimentar a todos componentes da mesa demais componentes da mesa representantes dos trabalhadores da educação estudantes demais cidadãos aqui presentes e aqueles que se fazem presentes também mediados pela tecnologia eu agradeço o convite a oportunidade de participar desse debate importante debate público representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais conselheiro Mauri Torres esse gente é um momento extremamente importante um momento destinado a um monitoramento contínuo do plano estadual de educação conforme previsto aí no artigo quinto da lei que o instituiu essa audiência ela traz à tona os dilemas da construção da dimensão colaborativa da educação da relevância da participação essa audiência ela a gente não pode deixar aqui de destacar que o plano estadual de educação é um plano do território mineiro que ele é composto por diversas redes pela rede privada pela rede pública federal e pela rede pública estadual esse cenário ele é importante porque nós temos aqui diversos atores e atrizes desse desse cenário mas falta falta presença nesse nesse espaço de discussão embora então não represente todo esse universo foi extremamente importante ouvir a realidade da rede pública de ensino do nosso estado feitos aqui pelas professoras Ilva e Lavínia e os extenuantes esforços eu não diria que são diferentes não é só quem está à frente de instituições escolares sabe de toda de toda dedicação que esse exercício demanda da Unimontes e da UENG não é foi muito relevante para a compreensão ainda que parcial da realidade desse território mineiro no que tange ao ensino superior foram importantes reflexões sobre olhar para os custos do aluno no ensino superior mas a necessidade de pensar na imensa no imenso desperdício de recursos quando esses alunos evadem foi importante também conhecer boas práticas para o aproveitamento de vagas remanescentes foi importante pensar sobre a atratividade da carreira do magistério no ensino superior a necessidade de formação permanente desses docentes e a restrição da capacidade financeira dos professores que se aventuram a se formar constantemente importante também ouvir os representantes professor Cássio professora Maria da Penha os representantes da comunidade estudantil Luiz Henrique Camilo e Gabriel com as suas preocupações com a boa utilização das novas tecnologias para auxiliar a educação presencial sobre a sempre importante demanda quanto a autonomia universitária sobre a preocupação de quem é estudante hoje e ver colegas se evadindo devido à falta de assistência dos estudantes que garanta a permanência desses nos bancos escolares o acompanhamento dos recursos a necessidade desse acompanhamento e da transparência dos recursos públicos destinados para a educação há muito o que se fazer muitas são as demandas e apenas a união dos esforços do controle externo aqui hoje representado pelo Tribunal de Contas e do controle social representados por todos nós aqui cidadãos antes de mais nada só assim que a gente vai conseguir avanço nesse sentido eu reafirmo e parabenizo uma vez mais a criação desse espaço primoroso para a reflexão sobre o tão sonhado regime de colaboração e reafirmo em contexto e necessidade de participação do executivo para a construção concreta das ações que possam garantir a transparência para a sociedade só assim olhando com clareza para a realidade que a gente consegue consegue alcançar a efetivação das estratégias e dos planos estabelecidos pela lei que instituiu o plano estadual de educação obrigada viu Beatriz pela oportunidade é desafiador né Naila assim é esse processo da fiscalização da atuação constante então quero agradecer ao Tribunal de Contas pela parceria agradecer o Fórum Estadual de Educação lamentavelmente o governo do estado não está dando a devida importância a esse processo que é fundamental né agradecer ao Sindhute né não só compõe todas as atividades como está presente aqui conosco né respeitando os limites em relação à pandemia do distanciamento da ocupação física dos espaços mas o Sindhute está presente conosco em todas as atividades e acho que seria muito interessante ao final das atividades amanhã será nossa última audiência que nós possamos produzir um documento a partir dessas cinco atividades promovidas pela Assembleia Legislativa de modo que possa subsidiar a sociedade nos debates em relação à educação inclusive em 2022 onde nós teremos um processo eleitoral que possa subsidiar as discussões sobre educação no Estado porque é incrível como algumas pessoas acham que podem ser criativas que podem elaborar questões sobre educação desconhecendo a realidade desconhecendo a legislação desconhecendo a sociedade que participa das discussões sobre educação não apenas em ano eleitoral mas cotidianamente todos os dias nas suas comunidades nos seus bairros nas suas cidades então mais uma vez agradecer ao Tribunal por esse importante processo de parceria e passo para as considerações do Sindhute que aqui está representado pelo professor Múcio Cordeiro é diretor estadual da entidade e trará suas contribuições também ao debate em especial as pessoas que usaram a palavra no debate muito importante quero agradecer em nome do Sindhute a Comissão de Educação a nossa deputada Beatriz Serqueira por ter propiciado esse espaço de debate sem de outro teve a oportunidade de produzir um documento que servirá imensamente para o debate a nível estadual já que nós teremos várias etapas de avaliação do plano estadual iniciando com as etapas municipais territoriais e a etapa estadual então é importante esse momento ao mesmo tempo temos que criticar o governo do estado por essa ausência aqui hoje mas não apenas a ausência aqui hoje a ausência até na concretização dessa legislação tão importante para a educação no estado a lei 23.197 foi resultante de um processo de debate muito amplo na sociedade eu tive a oportunidade de participar de todas as etapas nesse ano etapa municipal até a etapa estadual e nesse debate a gente teve a oportunidade de discutir a educação e resultou esse debate essa discussão resultou na legislação então é muito importante que o estado assuma o compromisso de não só ter participado da época mas também de concretizar essa legislação torná-la realidade então é importante isso ao contrário disso o estado está propondo políticas totalmente na contramão desse plano principalmente a questão da municipalização o estado deveria ser parceiro principalmente dos municípios na oferta da educação infantil o estado ao invés disso está transferindo a educação fundamental matrículas que é de competência dos dois entes federados para os municípios não se forma um doutor no final da universidade a formação de um doutor inicia na educação infantil a classe trabalhadora precisa urgentemente ser atendida pela educação infantil só assim de fato a educação tornará uma política pública para todos hoje infelizmente nós temos a facilitação da entrada nas universidades mas temos o dificultador da permanência infelizmente o empobrecimento da classe trabalhadora tem tornado muito difícil o filho do trabalhador permanecer nas universidades eu tive a oportunidade no início dos anos 2000 discutir a época a criação da universidade dos valos de que tinha em mucuri tive a oportunidade inclusive de uma audiência com o ministro da educação na época Tassio G era um anseio muito grande do Jequichonha que é uma universidade no Jequichonha e voltado para o Jequichonha infelizmente muitos filhos da classe trabalhadora não permanecem na universidade hoje que também tive a oportunidade de debater entre 2018 e 2019 a dificuldade dessa permanência na UFBJM nós temos uma dificuldade muito grande porque não há lá um restaurante universitário para estudantes e não há uma política de moradia inclusive houve uma ocupação de ter a oportunidade em nome de Sindiúti de estar fazendo um debate com esses estudantes a época lá assim como também no campus da UENG de Diamantina muita dificuldade permanece então tudo isso torna muito difícil ao contrário de você avançar nós temos políticas de restrição a Emenda 95 tem uma clara restrição a Emenda 95 congela investimento social Brasil é um dos poucos países do mundo que em detrimento de políticas para o povo opta por fazer política para elite principalmente para o sistema financeiro sistema rentista desse país então hoje resta o instituto em troca de beneficiar o sistema financeiro isso é o resultado inclusive aqui nessa casa foi dada a entrada aqui através do governo de estado encaminhado o projeto de lei de recuperação fiscal é um verdadeiro absurdo se propor algo que congela ainda mais a vida do trabalhador hoje nós não temos política de incentivo para o trabalhador pelo contrário nós somos aqui hoje vivendo uma situação difícil salários congelados desde 2016 hoje o empobrecimento imenso dos trabalhadores da educação no momento em que os trabalhadores doaram o possível e o impossível para oferta educação de qualidade sem nenhum apoio por parte do governo do estado ao contrário o governo do estado ele tentou de todas as formas dificultar e agora ainda mais eu quero mais uma vez para abenizar nossa deputada Beatriz Serqueiro por ter recorrido ao judiciário para questionar a obrigatoriedade num momento tão difícil como esse dos pais serem obrigados a encaminhar seus filhos sem vacina para as escolas sem a menor condição de atendimento o governo do estado não tem responsabilidade ou não se responsabiliza por aquilo que deveria ser da sua competência e transfere para os pais uma responsabilidade incabível neste momento que todas as dificuldades nós estamos vivendo então o momento é um momento de fazer esse debate ampliado nós sabemos que não é possível trabalhar a educação sem valorização as universidades têm feito seu papel mas falta o apoio do governo do estado nós estamos hoje sem política de valorização da formação continuada dos trabalhadores eu sou fruto de um processo de formação em trabalho eu atuava como professor e ao mesmo tempo fazia uma faculdade na época uma parceria do estado inicialmente com a PUC que a gente teve essa oferta e eu tenho certeza que a maioria dos trabalhadores do estado de Minas Gerais fizeram faculdade nessa condição boa parte deles posteriormente também tinha oportunidade de estudar na Unimontes e aqui parabenizo a Unimontes pelo trabalho prestado em Norte Minas assim como a UFVJM pelo trabalho prestado em Mucuri mas tenho mais uma vez questionar o estado a falta de compromisso do estado para com as instituições públicas a educação no geral então a hora seria uma hora muito importante do governo estar sentado nessa mesa para debater com a gente debater com os trabalhadores chamar para subresponsabilidade o governo não se dispôs a avaliar o plano na Assembleia parabéns mais uma vez a casa por avaliar de fato a casa está representando o povo mineiro diferente do governo do estado ao invés de estar aqui na mesa dialogando conversando e construindo coletivamente opta por fazer políticas paralelas ao plano política descabida política sem nenhum propósito de beneficiar a sociedade hoje mais uma vez voltam mãos dadas um projeto de transferência irresponsável de matrícula para os municípios transferência de carga comprometendo a vida de trabalhadores que ficarão desempregados e muitos efetivos terão dificuldade de permanecer nos seus lares serão obrigados a mudar de cidades para poder trabalhar então precisamos urgentemente chamar essa atenção chamar a atenção para isso então a casa tem esse trabalho eu acredito que é mais um debate tem que ser ofertado à sociedade através da ampliação eu acredito muito nessa avaliação do plano como uma forma de orientar a execução de fato desse plano nós temos uma história na educação o Sindicato nunca se negou ao debate mais uma vez nós conclamamos o governo do estado para que possa debater amplamente não tem muito mais o que dizer foi dito muita coisa eu acho eu parabenizo mais uma vez esse espaço foi muito importante de oportunidade de ouvir aqui hoje assim como nos outros momentos de debate amanhã nós encerramos o quinto não é isso o executivo precisamos convocar o executivo a executar política pública se executa em benefício de quem necessita dela estado só existe com o objetivo construir perspectiva e possibilidades para o povo e a educação é a maior possibilidade então garanta educação de qualidade que a sociedade construirá os caminhos chega de negacionismo chega de negar a ciência imagina vocês se não tivéssemos a vacina hoje resultado de um estudo talvez o mais rápido da história mas graças a ciência negar a ciência é negar a vida não merecemos mais governantes que nega a vida povo tem que ser feliz povo tem que viver saúde e educação são as melhores políticas que se ofertam a sociedade então é isso obrigado e parabenizo a todos aqueles que fizeram ao longo desses quatro debates anteriores que fará amanhã o debate da educação no estado de minas gerais obrigado nós que agradecemos pela presença participação pela seriedade e compromisso do sindiute que no primeiro na primeira atividade que foi o debate público realizado no dia 22 de outubro o sindiute encaminhou um documento com a avaliação de todas as metas do plano estadual de educação a secretaria de estado de educação ainda não fez o mesmo não encaminhou ao poder legislativo o seu documento com balanço de avaliação do cumprimento das metas fica aqui o convite a oportunidade de fazê-lo considerando o papel institucional do poder legislativo da fiscalização em relação ao plano estadual de educação passo agora a palavra para as contribuições do fórum estadual permanente da educação aqui representado pela professora Maria Helena Oliveira a quem agradecemos a presença passa a palavra professora para suas considerações em nome do fórum bem boa tarde a todos acho que já é meio dia eu quero agradecer por estar aqui e cumprimentar a todos Beatriz em especial representantes daqui das universidades do tribunal de contas e do sindiute e todos aqueles que estão nos ouvindo virtualmente todos vocês que estão aqui presentes muito prazer em estar aqui com vocês eu sou Maria Helena Augusto represento aqui o fórum estadual permanente de educação que tem realizado essa luta permanente eu sou pesquisadora da universidade federal de minas gerais represento o gestrado que é um grupo de estudos sobre políticas educacionais e trabalho docente da universidade federal de minas gerais e represento nele este fórum nós temos trabalhado no fórum estadual permanente de educação muitas vezes na expectativa de que a secretaria de estado de educação realizasse o seu papel de estar junto conosco na realização da atividade de monitoramento das metas das estratégias do plano estadual de educação que é realmente uma lei e que deve ser cumprida por todos pelo executivo e também por todos todas as instituições eu quero cumprimentar a UENG e a Unimontes que aqui estiveram presentes e que deram o seu testemunho de um trabalho tão bonito que tem realizado de tanto empenho e de tanto esforço no sentido do cumprimento das metas 12, 13 e 14 que dizem respeito à educação no que é educação superior no estado são metas do plano estadual de educação nós do FEPENG temos trabalhado insistentemente na elaboração de documentos eu integro a comissão de sistematização do FEPENG trabalhei no documento base do FEPENG trabalhei trabalhei também trabalhei no monitoramento da realização de todas as metas ouvimos todas as entidades que compõem o FEPENG e também daquelas outras entidades associadas e elaboramos documento de cumprimento dessas metas estabelecendo quais são os percentuais que foram alcançados e das propostas para a realização da conferência estadual de educação então o FEPENG tem trabalhado arduamente na monitorização das metas e também na mobilização de toda a sociedade aqui em Minas Gerais no sentido de realizar essas conferências nós estamos no momento atual na realização das conferências municipais no dia 19 de fevereiro nós teremos é o dia D nós teremos as conferências territoriais e de 24 a 27 de março nós teremos a conferência estadual de educação é um trabalho árduo que tem sido realizado por todos nós que integramos o FEPENG com muito prazer estamos aqui então no sentido de mobilizar toda a sociedade de Minas para dar prosseguimento no sentido de que haja uma reviravolta porque nós sabemos por exemplo dos entraves que tem sido e dos desafios que tem sido colocados para o alcance dessas metas nós temos por exemplo a retirada sabemos que essas universidades tem trabalhado em contexto de muito desafio de muitas dificuldades por exemplo a retirada de recursos do FNDCT de mais de 690 milhões de reais para bolsas e para pesquisas que foi realizada no princípio do mês de outubro pelo governo federal então é muito difícil trabalhar muito difícil fazer uma pós-graduação deixando o seu trabalho deixando de receber o seu salário isso para o professor é muito desafiante para um aluno não ter mais a bolsa o PIBIC que é a bolsa de iniciação científica como é que ele vai trabalhar como é que ele vai realizar o seu trabalho nas universidades são desafios que são colocados no contexto atual e que precisam ser vencidos por isso nós temos que acreditar que nós podemos mudar esse contexto esse contexto de desigualdades que nós estamos vivendo essas políticas que estão caminhando políticas do governo caminhando num sentido contrário ao desenvolvimento do plano estadual de educação então é isso que nós estamos aqui nessa proposta muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui e amanhã estarei aqui com vocês também para debater as metas referentes aos profissionais da educação a valorização dos profissionais da educação dos professores do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte muito obrigada a todos vocês por estarmos aqui nós que agradecemos professora Maria Helena a presença a participação e o debate aqui conosco chegou aqui eu consulto os colegas que estão acompanhando aqui a nossa audiência pública se alguém gostaria de fazer uso da palavra antes nós encaminharmos para o encerramento enquanto vocês pensam eu vou ler uma participação aqui do Lucas de Belo Horizonte o Lucas diz o seguinte porque tantas manobras para evitar nomeações o decreto 48109 de dezembro de 2020 aumentou a porcentagem permitida de professores temporários para 35% contrariando o STF 15% a mais que as federais e outras estaduais em seguida com a portaria 103 a UENG barra governo propõe a jornada estendida por fim há manobras internas para diminuir a carga horária dos temporários e aumentar a carga horária dos efetivos essas manobras escondem a necessidade de mais nomeações gostaria de saber o posicionamento da reitoria e do governador sobre isso do governador nós não temos como perguntar porque a secretaria de estado não está aqui conosco mas caso a reitoria da UENG queira esclarecer está à disposição Lavinia alguém gostaria de fazer uso da palavra por favor Mirtes depois de Liana para nós encaminharmos aqui o encerramento bom dia a todas e todos eu sou professora Mirtes também sou de educação básica e fruto também da UENG eu fiz o ENG e iniciei em 96 terminei em 2000 e é muito triste quando você chega aqui tantos anos depois quase 30 anos depois e houve o mesmo relato que eu ouvia lá quando eu iniciei nós tivemos na época que ser solidários e contribuir para que muitos dos nossos colegas na época que eram professores não deixassem de estudar porque não tinham nenhuma condição de permanecer nenhuma condição financeira porque não tinha uma política de permanência daqueles estudantes na faculdade eu vejo na minha cidade eu sou de Unaí na minha cidade tem um campus da Unimontes que é muito triste que não tem nenhum investimento do Estado naquele espaço físico ali e a gente vê o desmonte tanto da educação superior quanto da básica como foi trazido pelo nosso colega Múcio aqui o governo tem entregado a educação básica nos anos iniciais transferido para o município e se não bastasse também deixando as escolas de ensino médio transferindo para entregando para iniciativa privada é assim que o governo de Estado de Minas tem como foi dito pela Penha nós somos servidores de educação é do Estado não é de um governador e esse governo tem que dar um retorno à comunidade quando ele envia para essa casa um projeto de regime de recuperação fiscal nós sabemos que política que as políticas públicas de educação e saúde nós não teremos o nosso Estado e essa casa precisa dizer não a esse projeto essa casa precisa ter um olhar um compromisso com a população que precisa das políticas públicas e eu quero agradecer na pessoa da deputada Beatriz Serqueira que tem propiciado esse debate tão importante porque nós precisamos fazer avaliação do Pano Estudual de Educação sim nos nossos territórios nos nossos municípios é fundamental que nós participemos e avaliemos nos nossos municípios qual que é o compromisso quais foram as metas na verdade que o governo que esse governo cumpriu do plano estadual um plano construído a várias mãos nesta casa nós ficamos aqui por um bom período e ele foi construído a várias mãos metas importantíssimas para garantir políticas como saúde e educação para esse estado e nós estamos aqui avaliando esse plano e precisamos fazer o debate nos nossos municípios então muito obrigada a todas e todos obrigada Mertes e Juliana para suas considerações e nós encerraremos os trabalhos Boa tarde eu sou professora da escola estadual professora Naíde Oliveira Santana atendo a comunidade da Nova Gamilheira da cabana do pai Tomás e como eu sou professora e saí dela da escola para vir participar de aula até as nove e meia já tenho três horários aproveitei a oportunidade de vir eu dou aula para sexto ano primeiro ano do ensino médio e terceiro ano também do ensino médio hoje trabalhei com sexto ano a sala lotada tá sem distanciamento social menino gripado dentro da sala de aula toda hora me pedindo para ir ao banheiro limpar o nariz me preocupa muito essa situação do ensino presencial obrigatório de 100% sem contar que eu dei aula para o terceiro ano faltava-se dez alunos faça chamada eu tenho que anotar todos os alunos que logo em seguida eles falam que eu tenho que lançar no DED não tenho como fazer duas coisas porque eu não tenho a estrutura de uma sala de aula para fazer a chamada e lançar automaticamente no DED isso é fato felizmente até agora não tive oportunidade a internet ruim na escola também até para a gente usar o celular outra coisa do terceiro ano aluno mais de dez alunos faltaram quando eu vi falando da proposta do plano estadual da educação da questão da evasão escolar no ensino médio se tem evasão escolar no ensino médio não vai ter nem chegar a universidade como é que o aluno que está fazendo eu tenho lá na sala de aula 35 alunos dois vai fazer nem tá e sem contar dos que estavam presentes dez estão trabalhando para ajudar a família aí perguntam para mim o aluno passou uma mensagem professora vai colocar lá a semana lá no virtual como se eu estou dentro da sala de aula e o menino querendo formulário para responder pedindo pet para mandar para mandar para mim se tem como ele mandar para cargo horário e ele está trabalhando o horário que ele pode fazer atividade é quando está em casa no horário de intervalo então já que começou esse trabalho né o ensino híbrido tem que permanecer pelo menos até a família se organizar isso é uma falta de respeito o tribunal de justiça também eu gostaria muito que ele se pronunciasse a respeito da ação que a Beatriz Serqueira encaminhou ao tribunal então isso tem que ser resolvido rápido eu não tenho como colocar atividade dentro da plataforma se eu estou trabalhando amanhã eu tenho que eu vi hoje fiz questão de vir falar isso hoje que amanhã eu trabalho de 7 da manhã até 16h40 com ensino integral que não tem estrutura para trabalhar o ensino de enganação o ensino de tempo integral sem estrutura não sei o que eles estão pensando na composição a secretaria de educação faz uma reunião com a gente exigindo um monte de coisas levantamento da vida do aluno procurar a vida sabe que o aluno mora lá dentro da cabana maior dificuldade de sobrevivência a família desempregada fazer levantamento isso como se fosse uma disciplina de monitoramento da vida se o aluno está precisando de comida em casa de trabalho para sustentar a família então governo tribunal de justiça preocupe com a vida desses estudantes que estão precisando trabalhar para sustentar a família e seu autossustento então vim aqui hoje como amanhã último dia eu estou trabalhando com a e outra coisa o plano estadual de educação tem a meta que é para correção de fluxo do aluno fora da faixa eu estou com turma de correção de fluxo também eu sou professora de correção de fluxo eu sou tudo a gente é polivalente então da correção de fluxo aluno de 16 anos até 18 para 19 anos dentro da correção fazendo oitavo e nono ano será que só agora nesse ano que preocupou com a correção de fluxo se o aluno está com 18 anos para 19 anos no oitavo ano então o negócio está bem atrasado essa preocupação com essa meta dentro do plano estadual de educação tá muito obrigada uma boa tarde tá e vamos à luta tá obrigada obrigada adiliana antes nós encerrarmos lavínia você quer fazer uso da palavra então por favor para nós finalizarmos a nossa audiência lavínia lavínia nós não te escutamos não então é aí agora sim está precisando se habilitar agora sim ok beleza Beatriz mais uma vez registrar o agradecimento pela esse como disse a Laila a Laila um debate primoroso e é muito importante porque nós gestores trazemos um olhar lá claro eu sou professora dessa universidade há 41 anos comecei muito antes dela mas respeito e a toda avaliação que a gente faz porque uma coisa é o lugar onde que a gente está e eu queria que nessas minhas palavras finais deixar registrado algo que eu não mencionei quando fiz a apresentação e que foi muito bem trazido aqui tanto pela Maria da Penha quanto pelo Cássio que é a incorporação das nossas gratificações as nossas remuneração eu clamo por isso minha remuneração como de todos os outros trabalhadores da Universidade do Estado ela está ali parada desde 2010 então eu faço das minhas últimas palavras aqui esse empenho porque tem um projeto de lei caminhando aí e que a gente possa fortalecer esse debate isso é fundamental realmente para a história das nossas universidades temos muito mas muito ainda a avançar o movimento estudantil ele traz uma demanda que é real e que a gente fica imaginando assim meu Deus esta universidade não tem um orçamento próprio como a história das outras universidades por exemplo o Estado de São Paulo e eu fico pensando naquela figura naquela metáfora de que a gente falava muito isso a Mirtes aqui relembrou essa questão todo ano você está ali com o Pires na mão atrás de recursos e felizmente eu espero e isso está garantido esse empenho do orçamento esse ano que aumentou 72% que estando agora na educação ele também seja mantido para o próximo ano mas realmente o que a gente sonharia é que tivesse esse orçamento garantido em lei para que a autonomia administrativa financeira pudesse ser praticada e por último em relação aos concursos eu sempre digo o concurso é uma demanda de toda a categoria o número de vagas também não existe criação de vagas para todas as unidades principalmente as estadualizadas o número de vagas que existe criado em lei ele é insuficiente para que todo corpo docente da UEM seja efetivo então é importante esclarecer isso porque tem pessoas que não conhecem a história da universidade e fica talvez fazendo trazendo algum tipo de leitura que foge ao princípio da realidade essa é outra questão importante que deixo aqui com vocês agradeço muito e vamos continuando nos nossos debates dizer que não temos debate com os estudantes com os professores com o sindicato não é uma leitura de verdade estamos aqui dispostos e abertos ao diálogo muito obrigado e que esse debate primoroso traga boas repercussões para que as universidades do estado de Minas Gerais assim como outras instituições públicas da educação básica elas realmente possam cumprir a sua missão de oferecer uma educação pública gratuita democrática e socialmente referenciada muito obrigada obrigada reitora cumprida finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos que participaram conosco Laila Garcia do Tribunal de Contas do Estado reitora da UENG Lavínia Rosa Rodrigues vice-reitora da Unimontes Ilva Ruas de Abreu nossa presidenta da Dono Montes Maria da Penha nosso vice-presidente da Adueng Cássio Diniz vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes Camila Moraes diretor da União Nacional dos Estudantes Luiz Henrique Gabriel Rodolfo coordenador do Diretório Central dos Estudantes DCE da UENG Maria Helena Oliveira representando o Fórum Permanente da Educação Múcio Cordeiro da Direção Estadual do Sindicute que estiveram conosco a todos que estão conosco aqui no auditório fazendo esse importante debate convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã às 9h30 com a finalidade de debater o monitoramento das metas 15, 16, 17 e 18 do Plano Estadual de Educação que tratam da gestão democrática da educação valorização dos profissionais da educação e financiamento gestão democrática participação e controle social formação carreira e remuneração dos profissionais da educação execução orçamentária de recursos da educação e regime de colaboração entre os entes federados aproveitar antes de encerrar os trabalhos prestar contas às centenas de mães pais estudantes que fizeram contato com o nosso mandato questionando a decisão do governo Zema de tornar obrigatória na reta final do ano letivo o retorno presencial das atividades nós continuamos em pandemia a escola as salas de aula elas são superlotadas por natureza lamentavelmente em relação às práticas do governo do estado entendemos que era possível manter a dinâmica híbrida sem a obrigatoriedade do retorno presencial dos estudantes os profissionais da educação já retornaram às suas atividades presenciais há bastante tempo e antes disso trabalhavam remotamente entendendo o equívoco da decisão do governo Zema de impor esse retorno presencial na reta final do ano letivo durante uma pandemia nós ajuizamos uma ação popular na última quinta-feira dia 28 de outubro até o momento nós aguardamos a decisão do judiciário e pedimos exatamente isso que seja mantido a atual dinâmica do sistema híbrido em função do momento que nós enfrentamos ainda da pandemia a nossa prioridade precisa ser a vida a proteção a vida e em função disso é possível que o estado mantenha a dinâmica do sistema híbrido até o final das atividades escolares de 2021 considerando o momento da pandemia então presto contas desse processo a toda a comunidade escolar a todos que recorreram ao nosso mandato preocupados com essa situação e atendendo as inúmeras famílias que acharam extremamente desrespeitoso esse retorno presencial obrigatório neste momento em função da pandemia foi que nós ajuizamos a ação popular e aguardamos o retorno posicionamento uma decisão do judiciário determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos uma boa tarde a todos nós peço desculpas aos colegas da comissão de constituição e justiça que tem atividades agora mas esse processo do avaliação do plano estadual de educação era de extrema importância para darmos continuidade aos nossos trabalhos muito obrigada do plano estadounidense do plano estadounidense do plano estadounidense do plano estadounidense